Como você não está enxergando o que está acontecendo, o que aconteceu antes de chegar no seu prato? Então, naturalmente, essas pessoas que se tornam veganas, porque foram impactadas muito drasticamente com informações relacionadas principalmente à crueldade, às questões de saúde e à questão do meio ambiente, elas tendem a evangelizarem os outros. E aí, galera, aqui é o Thiago Vinhal e o Sr. Endorfina Podcast. Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante. E dando sequência, então, a mais um episódio do mês de janeiro, o último episódio do mês de janeiro de 2021. Como eu havia dito para vocês, 2021 é um ano que eu estou me esforçando bastante e promete em termos de convidados, em termos de variedade de conteúdo, em termos de qualidade de informação. E a minha convidada de hoje não foge à regra, aliás, muito pelo contrário. E é curioso, né, como as coisas acontecem de certa forma bizarro. Faz mais ou menos um ano eu estava numa reunião, fui me encontrar numa reunião aqui perto de casa para conversar com o Fernando Palhares, que já esteve aqui duas vezes, né, para falar do Fodaxman e para falar do Wothoot. E era justamente para a gente conversar sobre o Wothoot. E o Fernando estava terminando uma reunião onde estavam o Eduardo, da MADER, suplementos veganos, uma empresa super legal que eu já estava curtindo e acabei conhecendo. O Edu, que estava aí terminando uma reunião com o Fernando e junto com a Isabelle, da Winnuts, a esposa do meu amigo lá de Fortaleza, o Davi Holanda. E eu não tinha noção, né, de que eles estariam lá. Aí fiquei sentado ali na mesa, esperando eles terminarem a reunião. E aí participei um pouquinho de um bate-papo ali. Foi aí que eu conheci o Eduardo e fiquei conversando com a Isabelle, né, ficamos conversando sobre o que eles estavam fazendo ali e tudo mais, de bicicleta, de Wothoot, claro. E sendo a Isabelle Holanda, né, uma das embaixadoras do Wothoot no Brasil. E aí para mim ficou tudo muito claro. E tinha uma pessoa na mesa, que eu não lembro agora qual foi o contexto, e começou a falar muito eloquentemente sobre assuntos relacionados à nutrição e ao veganismo e alimentação plant-based. Justamente, eu até achei que ela fosse uma das pessoas da Mother ali na mesa. E é curioso, né, porque ela me chamou a atenção da maneira como ela falava, enfim, com bastante sabedoria, eloquência. e eu falei, puxa, essa moça aí deve ser uma das diretoras, ou não sei, na hora eu pensei em uma das diretoras da Mother, ou se bobear, uma das pessoas que havia criado essa empresa. E aí pronto, né, eles saíram da mesa, fiquei lá para conversar com o Fernando, e o Fernando me disse quem eram, né, e aí eu falei com a Isabelle, e a Isabelle também me contou depois que era a Alessandra Luglio, uma nutricionista vegana e consultora de várias marcas, quando o assunto é veganismo e plant-based e tudo mais, e uma diretora aí do Departamento de Saúde e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira. Aí legal, aquilo ficou na minha cabeça e tal, passou uns três dias, quatro dias, acabei encontrando minha filha e comentei com a minha filha, que é vegana, minha filha mais velha, que eu tinha conhecido uma nutricionista chamada Alessandra Luglio, e aí pronto, aquele alvoroço e tal, né, minha filha não acreditou, nossa, pai, ela é super não sei o que e tal, e a gente chamamos ela para fazer uma palestra lá na GV e tal, sobre plant-based, direito dos animais, né. Cara, acabei que descobri, conheci essa mulher super bacana, e que era, na verdade, e é, na verdade, uma referência quando o assunto é plant-based aqui no Brasil, já faz muitos anos, e aí na hora eu falei, puxa, então deixa eu pegar o telefone dela e vou convidá-la, né, para bater um papo, eu adoro esse assunto, eu acho que falar de nutrição é super legal, e todos os episódios de nutrição aqui no Endorfina deram um retorno muito bacana, então eu imagino que você também curta esse assunto, né, um assunto que a gente não pode deixar de lado, afinal de contas, nutrição faz parte da nossa vida, e se você faz esporte, se você faz esportes de Endurance mais ainda, e aí acabou que deu certo, né, em novembro do ano passado a gente conseguiu acertar nossas agendas e conversamos numa conversa muito legal sobre, ah, diversos assuntos é óbvio, né, sempre em torno aí do veganismo, matando muitas das minhas curiosidades, que eu creio que sejam também suas curiosidades, de índole vegana, agricultura sintrópica, o começo dela como vegetariana, como vegana, né, ela começou como vegetariana, depois se tornou vegana, que é um passo aí bastante comum pelo que eu tô descobrindo, é sobre uma maneira que ela tem de comemorar, como é que ela comemorou o aniversário de 40 anos dela, uma história aí bem legal, consumismo, o futuro da vida no planeta é óbvio, né, esporte, veganismo, desempenho e veganismo, então, em maneira nenhuma, eu tenho a pretensão de que você mude de opinião, que você se torne vegano ou vegetariano ouvindo esse episódio, muito pelo contrário, eu quero simplesmente jogar uma luz num assunto, assunto que eu tenho curiosidade, um assunto que tá cada vez mais na moda, um assunto importante, relevante, e ninguém mais é apropriado pra falar disso, né, do que a Alessandra Luglio, então foi uma conversa muito legal, e dando sequência, então, como eu falei a um episódio da semana passada da Bia Neres, que também é uma mulher aí bacanérrima, uma triatleta profissional aí, de primeira grandeza, com opiniões muito legais sobre o Covid, a pandemia, geração de conteúdo, retorno, patrocinadores, profissionalismo, maternidade, é o episódio da semana retrasada, com Walter Tucci, e o primeiro episódio do ano, do ano com a Bílio Diniz, um episódio que tá batendo recordes de audiência, não é à toa, então, muito obrigado a todos vocês, pela audiência, eu quero lembrar aqui, se você não tá recebendo o newsletter, que eu tô mandando já faz uns dois meses, toda sexta-feira, dá uma olhadinha na tua caixa de spam, ou se você não recebeu mesmo, de fato, o teu newsletter, dá uma reclamadinha pra mim, via direct ou via e-mail, pra eu corrigir, porque provavelmente eu digitei o e-mail, o seu e-mail errado, ou enfim, houve algum erro e eu corrijo isso, foram duas pessoas já que comentaram comigo, que não estavam recebendo, e se você quer receber uma dose extra de endorfina, de inspiração de endorfina, porque não, pro seu final de semana, é um e-mail bem curto, que eu tô mandando toda sexta-feira pra você, fazendo considerações sobre o episódio da semana, um pouco mais pessoais, um pouco mais aprofundadas, e dando dicas, enfim, conversando um pouco com vocês, de assuntos que eu acho que podem ser interessantes, que são interessantes pra mim, que eu acho que podem ser interessantes pra você, se você apoia esse projeto repercutindo, espalhando, entre o seu grupo de amigos, ou espalhando entre as pessoas com as quais você trabalha, ou espalhando na tua assessoria, você já me apoia bastante, então eu sou muito grato a você, essa é a maneira de fazer o Endorfina crescer, na semana passada, aliás, essas três últimas semanas, quer dizer, as três primeiras semanas do ano, eu consegui estar em primeiro lugar, na categoria de corrida, da Apple Spotify, perdão, da Apple Podcasts, nossa, eu tô confuso, e cheguei a terceiro lugar, na semana passada, na categoria Esportes, entre os podcasts da semana, mais ouvidos na Apple, então isso me deixa muito orgulhoso, e claro, é graças a vocês, graças a sua audiência, e a sua colaboração, em estar me ajudando, a levar a palavra do Endorfina, cada vez mais longe, então quero agradecer muito a vocês, a você que apoia o Endorfina financeiramente, eu sou muito grato a você também, as camisas de corrida já estão chegando, então se você tá aguardando as suas, esperem mais um pouquinho, na semana que vem, eu já tô colocando elas no correio pra vocês, e obrigado, claro, aos patrocinadores desse episódio, sem eles, eu não conseguiria estar aqui agora, ou pelo menos, sem parte deles, o apoio deles, junto com o apoio de vocês, eu não estaria aqui, então, muito obrigado a Bovem, a Bovem Energia é uma comercializadora, uma gestora, uma geradora de energia, e assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério, é uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em bovem.com.br, e siga, arroba Bovem, underline, Energia, se você é um empresário, que está apto a comprar energia do mercado livre, dê uma olhadinha no site da Bovem, entre em contato com eles, com certeza vocês vão fazer um bom negócio de energia, a Bovem entende, e também é um oferecimento da Supacaz, Supacazes no Brasil, arroba Supacazes BR, é representada pela Ultracicla, empresa do meus amigos Paulo e Kathleen, lá de Ponta Grossa, a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance, que está acessível para mim, para você, para todo mundo que curte ciclismo, que curte dar uma pedalada com estilo e com produtos de altíssima qualidade, não é à toa que eles são patrocinadores da equipe profissional Bora Hansgrohe, eles fazem luvas, meias, fitas de guidão, suportes de caramaiola, selins, e uma grande variedade de acessórios bem legais, encontre os produtos da Supacazes à venda no Brasil, no site ultracicli.com.br, e você que é ouvinte do Endorfina, aproveite, você tem frete gratuito para compras a partir de R$ 100, basta utilizar a palavra Endorfina antes de fazer o checkout da sua compra, no site ultracicli.com.br, e automaticamente as compras vão chegar aí gratuitamente, se você mora no território brasileiro. E como sempre, o Endorfina apoia, uma iniciativa muito legal do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Através desse site, você pode incentivar um jovem atleta profissional, e ainda receber descontos em diversas lojas e prestadores de serviço, seja você também a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Facebook, no Instagram e mosqueteirosdosporte.com.br, onde você acessa para conhecer o plantel de belos e jovens talentos, que o Marcelo do Mosqueteiros do Esporte está abraçando para tentar alavancar a carreira deles. Então é isso, obrigado aos patrocinadores, obrigado a você, e vamos então para mais um episódio do Endorfina Podcast, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Minha convidada de hoje ainda se recorda do dia em que, com apenas três anos de idade, começou a berrar escandalizada ao ver um leitão assado sobre a mesa, e com o qual todos ali iriam banquetear. Sem saber, ela já dava sinais de que sua compaixão para com os animais e a natureza, viriam a defini-la como ser humano. Viveu os anos seguintes oscilando entre o ativismo vegetarianista e uma alimentação com carnes brancas, até que há seis anos ela tomou a decisão de abandonar de vez o consumo de todos os derivados de animais. Nutricionista graduada pela USP, com 22 anos de experiência na área clínica e esportiva, priorizando a alimentação natural, embaixadora do Brasil, na Fundação BCFN Barilla Center for Food and Nutrition, consultora técnica em nutrição, conteúdo e desenvolvimento de produtos na área de alimentos e suplementos alimentares e diretora do Departamento de Saúde e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira. Conosco aqui hoje uma verdadeira sumidade quando o assunto é veganismo, a corredora que não apenas é apaixonada pelos animais, mas também fala com eles, e uma mulher com visão de futuro, Alessandra Orlande Lúlio. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Michel. Muito prazer estar aqui. A gente bater esse papo. Tenho certeza que vai ser transformador. Pra mim, tomara que sim. Eu tô apostando nisso. E como eu tava falando com você, né, eu tenho essa curiosidade a respeito aí do veganismo e de alimentação saudável já faz muitos anos, e eu quero também aqui aproveitar e matar um pouco aqui da minha curiosidade e algumas dúvidas que eu tenho sobre o tema. Mas me diz, como é que tá aí? Como é que foi esse ano de 2020 aí na pandemia pra você? Ah, eu vejo, claro, né, a gente não pode de forma alguma falar que foi um ano bom, por conta de tantos problemas que tanta humanidade, de uma forma geral, enfrentou o planeta, as pessoas, né, perderam, pessoas estão, continuam perdendo, infelizmente, porque a pandemia não acabou, né, a gente tá aí nessa história, mas de modo geral, pensando na minha vida como Alessandra, foi um momento de bastante reflexão pra entender algumas condutas, uma forma, mais uma vez, poder refletir sobre meus impactos, a forma de viver, uma vez que até o eclodir aí da pandemia, eu tinha uma vida muito ativa, de muitas viagens, de não ter ficado nem uma semana inteira em São Paulo, que é a cidade onde eu vivo, ao longo dos últimos três anos, enfim, viajando, transporte aéreo o tempo inteiro, não ficava em casa, falando em todos os eventos, viajando muito, e acho que esse foi o grande X da pandemia pra mim, que mudou minha rotina drasticamente, eu voltei a ter uma vida mais caseira, aliás, 100% caseira, né, fiquei em casa durante todo o tempo, mudei minha forma de trabalhar, e eu vejo hoje como um recado, né, que eu recebi da própria mãe natureza, assim, fica quieta, menina, você não precisa sair daqui pra Rio de Janeiro, numa terça-feira à tarde, pra voltar na quarta de manhã, pra ir pra uma reunião, uma vez que hoje a gente tem tecnologia pra isso, dessa forma, eu vejo como bastante positivo, com isso meus impactos diminuíram tanto, e minha vida tá mais tranquila, né, eu acordo todos os dias na minha casa, tenho meus bichos pra cuidar, minha composteira que foi reativada, minha germinação de grãos que foi reativada, voltei mais pra cozinha, enfim, coisas que a falta de tempo, né, me tiraram, e a pandemia me trouxe de volta de presente, né, então acho que nesse sentido, muito bom. Eu acho que, eu tenho lido, ouvido, muita gente que tem mais ou menos relatos parecidos com os seus, né, talvez seja uma grande oportunidade da gente refletir sobre vários aspectos, mas todos eles englobados nessa rotina maluca que a maior parte das pessoas, pelo menos as pessoas que vivem em cidades grandes, né, que eu tenho a impressão que a gente é meio que sugado pra dentro desse turbilhão de coisas e ritmo frenético, que muitas vezes pode parecer clichê, mas agora acho que na pandemia a gente percebeu que a gente infelizmente, pelo menos pra maioria das pessoas ou pra algumas pessoas, a gente infelizmente está, a gente vive nesse círculo que é vicioso e que de repente a pandemia pode mostrar pra gente que talvez menos pode ser mais, pelo menos no médio e longo prazo, né, vamos ver como é que a gente vai acessar tudo isso quando isso tudo passar e depois a gente poder olhar pra trás, alguns anos pra trás, pra ver se de fato houve alguma mudança de uma maneira geral na sociedade e depois individualmente em cada um de nós. Agora, é... Eu tenho um ponto aqui, se você me permissas, que tem muito a ver com aquilo que é o assunto que nós vamos falar hoje, que é veganismo. É... Em uma... O ano 2018, eu estava num curso numa fazenda sintrópica em Alto Paraíso de Goiás, com, pra mim, uma pessoa que é meu mestre em termos de natureza, que é Ernest Geck, o criador do conceito de agricultura sintrópica agroflorestal. Essa menina louca tá falando, mas tem tudo a ver com isso. No começo, ele foi falar sobre o modo resiliente de fazer agricultura. E fui lá, e lá eu fui aprender, né, eu fui fazer esse curso de agricultura. E ele abriu essa grande reunião com vários produtores rurais que estavam lá, e eu ali como única nutricionista, mas eu falei, eu quero entender melhor. Ele pegou uma prancheta, ele desenhou como se fosse um tornado, um tornado enorme, tipo, boca larga em cima e vai afunilando pequenininho embaixo. E ele falou assim, fez um pontinho no meio e falou assim, a humanidade tá aqui. Você imagina se você está no meio, tem um tornado onde você tá. E aí tudo começa a girar, tudo começa a girar. Gira a casa, gira pessoas, gira carros, gira árvore, tudo. E você fica dentro desse tornado durante muito tempo. Então, você começa a entender, você começa a achar que ficar girando e ficar todo descabelado ao vento é normal. Exato. Porque todo mundo tá girando a árvore, gira o carro, gira a casa, gira a pessoa, gira o amigo, gira, você gira também. Tudo é questão de referência. É normal. Então, assim, o que eu vivia, né, pensando em deslocamento, vida louca, de não ter horário, de dar aula todo dia à noite, em cada lugar diferente, acordar de manhã, se encordar de manhã, estar no aeroporto pra ir dormir em Fortaleza, acordei no Rio de Janeiro. Enfim, eu, eu, as pessoas que a minha volta viviam dessa forma e eu me coloquei dentro disso e eu vou praticando isso de uma forma em que o meu normal era assim. Só que eu não parava no meio desse tornado pra refletir o que realmente, qual, será que realmente era necessário, não teria uma outra forma de fazer e quais as vantagens ou desvantagens de viver daquela forma. E quando a gente pensa no vórtex, todo mundo girando, todo mundo rodando, e aí, de repente, você tá lá e você nada um pouquinho contra a corrente, você consegue sair desse vórtex e olha lá de cima, cara, você olha, você vê tudo, você vê, imagina você sair da nuvem, vê o céu azul lá em cima, tem um pouco de sol, tá esquentando, seu cabelo para de voar, você fala assim, nossa, mas é bom aqui, né? Não é bom aqui. E isso é o veganismo. Porque todo mundo tá rodando, todo mundo tá comendo o que todo mundo come, sem refletir, sem avaliar, se acostumando com sintomas ruins que é, que são causados pela digestibilidade, pelo excesso de gordura, né? Pela energia ruim que vem em tudo isso. E é normal ser assim. Quando você se dá a oportunidade de você sair desse senso de normalidade, experimentar ser diferente, você começa a ter sentimentos, sensações e vivências muito diferentes daquilo que pra você era normal. E eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa referência nova. Então, é isso. Vamos sair do vórtex, gente. Aliás, você me disse, né, na nossa troca de mensagens, que esse seria um tema de um TED, né, que você faria ali. Eu assisti alguns TEDs aqui antes da gente gravar com pessoas, assim, que eu acho que são referências em veganismo, né? Mas eu acho que o que você tá falando tem tudo a ver. E o que me vem à cabeça, principalmente, assim, né, não tem nada a ver com um motivo maior, como a gente tá se preparando pra um futuro que a princípio ele vai ser sombrio, né, nos modelos aí estudados hoje. E que através também de uma alimentação mais consciente, de um estilo de vida mais consciente, a gente vai conseguir, conseguiria reverter isso se a gente chegar nesse nível, né? Mas é simplesmente quando vinham pessoas de outras cidades, né, na época que eu competia profissionalmente, que vinham de outras cidades pra cá, competiam em São Paulo e ficavam hospedados em casa e viviam essa rotina de, né, de ter que demorar uma hora pra se deslocar cinco quilômetros pra ir não sei aonde. Depois vai pra natação, demora mais 45 minutos. Muito menos treinar nessa cidade poluída e barulhenta, e, né, com trânsito, poluição. As pessoas falavam, meu, não sei como é que você aguenta, né? Então acho que é mais ou menos essa mesma comparação. As pessoas que vêm de cidades pequenas ou que nascem e vivem a vida inteira na fazenda nunca vão se acostumar com uma vida maluca como a gente leva nos grandes centros. E aí, infelizmente, vice-versa, né? Eu acho que é muito difícil uma pessoa que nasceu e cresceu e vive a vida inteira numa cidade grande, numa grande metrópole, conseguir curtir e se habituar com uma vida numa cidade pacata, por exemplo, com 5 mil habitantes. Embora já passaram pessoas por aqui, convidados meus que moram hoje em cidades muito pequenas, particularmente me vem à cabeça aqui a Jacqueline Mourão e a Manuela Vila Seca, né? Duas atletas do mountain bike e da corrida de montanha que moram hoje em cidadezinhas minúsculas e estão super felizes, conseguiram se adaptar. E eu acho que esse talvez vai ser o grande tema aqui da nossa conversa, Alessandra, que eu quero entender de você, que é uma especialista e uma pessoa referência no assunto, né? Foi minha filha que me apresentou a você primeiro e depois eu acabei te conhecendo por coincidência, né? Enfim, numa reunião que nós não éramos para estar juntos, mas nós nos cruzamos nessa reunião, enfim, no comecinho de... Faz mais ou menos um ano, né? No comecinho de 2020. Mas eu acho que talvez o que eu queria entender e ver se a gente consegue passar aqui a mensagem através do Endorfi, né? Como é que a gente faz para vencer esse normal, para sair desse vórtex, para ter esse impulso, sair nadando, como você acabou de citar, e eventualmente a gente conseguir experimentar uma vida melhor, ou tão boa quanto, fora dessa rotina que a gente está vivendo, que a gente vive há muitos e muitos anos, né? Principalmente depois do mundo industrializado, da Revolução Industrial, e poder ter esse propósito maior de que a gente não está só consumindo, estragando e abusando do nosso planeta, em todos os sentidos. A gente está passando por aqui, deixando alguma coisa melhor para as futuras gerações. Agora, antes de entrar nesses temas mais... mais profundos, vamos dizer assim, cara, que história é essa de falar com os animais? Meio tipo branca de neve, é isso? Ai, é. É, você me fez uma pergunta, né? Tipo, você anda por aí, os passarinhos vêm, os esquilinhos, né? Os viadinhos, como é que é? Vou falar, assim, eu não quero de forma alguma que o veganismo, até por eu ser profissional de saúde, e tudo que eu falo está baseado na ciência, assim, de uma forma muito concreta, né? E nada místico, que o veganismo possa ser considerado, em algum momento, algo místico, né? Porque daí você cria, você quebra a credibilidade da ciência, né? Enfim, não que não possa ser para algumas pessoas, mas, neste caso, da minha parte, não. E falar com o animal já começa a evoluir, né? Quando eu falei, foi uma curiosidade que a gente falou. Mas uma coisa muito clara que eu tenho comigo, e isso é uma percepção minha, é que, assim, após o veganismo, a minha sensibilidade energética, emocional, mudou, né? Eu acredito muito num alinhamento daquilo que vem de dentro de mim, que é a minha índole. A minha índole sempre foi vegana. Se você me desse, desde criança, uma formiga na mão, eu ia cuidar da formiga, eu ia matar a formiga. Ou seja, se eu vejo um animal, e toda a minha vida, até, a gente, eu... Tudo que eu pude fazer na minha vida é cuidar dos animais, a vida inteira. Então, eu não seria capaz, e não teria um porquê de matar um animal, sabe? Então, ou seja, a minha índole lá dentro é, não é carnista, né? No sentido de, ai, eu vejo um bicho, eu quero comer esse bicho. Não é. É de cuidado, é de carinho, é de afeto, é de... Não é. Então, ou seja, pensando dessa forma, eu sempre tive dentro de mim uma índole vegana. O veganismo é não colocar qualquer animal em submissão, né, a você. Ou seja, nenhum animal me servir pra algo de forma a poder gerar qualquer tipo de experiência negativa pra esse animal, uma crueldade em si. Então, o que que acontece? Quando eu virei vegana real, ou seja, parei de compactuar com qualquer tipo de alimento que pudesse ter partes de animais, suas secreções e tudo mais, se não só o veganismo, eu venho muito forte. Venho no vestuário, veio pra mim em tudo que eu faço, né, cosmético e tudo mais. Então, eu vivi uma grande revolução de não. Não quero mais isso, não quero mais isso, não quero mais isso. E aí, meio que, eu acho que houve um alinhamento tão grande entre o meu intuitivo, que é a minha índole, que vem lá de dentro, e as minhas atitudes, que, assim, energeticamente, eu tenho certeza que minha energia fluiu. Então, se a gente tem aí, isso é fato, não é misticismo, nós temos camadas energéticas, porque nós somos seres eletromagnéticos, né? Põe o dedo na tomada aí, meu amigo, você vai tomar choque, porque você tem lá, né, esses impulsos nervosos, né? Então, essas camadas eletromagnéticas, elas devem apresentar uma característica diferente, porque você tem, assim, a gente sabe que as nossas emoções influenciam o nosso magnetismo, a nossa questão energética também. Então, essa questão de falar com os animais, assim, desde que eu me tornei vegana, eu tenho, sim, esse magnetismo com os animais. Se aparece uma borboleta, tem cinco pessoas, ela vai pousar em mim. Isso é fato, já aconteceu várias vezes, enfim. E a aproximação, ou seja, o contato que eu tive com animais selvagens, de, claro, né, respeitando o espaço deles, de estar quieta, saber se aproximar, e ter uma aproximação, ter uma troca de olhares, e tudo mais. A questão da comunicação com os animais, emitindo sons, e uma resposta desses animais, né, ou seja, eu tenho até vídeos meus, né, de um santuário que eu sou parceira, em que a gente, eu canto, e o animal canta junto, enfim, então, é uma vocalização energética. No teu Instagram eu vi umas fotos você abraçando vaca e tal. É aqui isso? Também, sim, sim. É uma troca muito, muito, muito. Ou seja, e o animal, com a sensibilidade, esse sexto sentido dele, esse olhar, além da intelectualidade que nós humanos temos, ele também tem uma percepção muito grande da questão energética. Ele sabe quando a gente está com medo, ele sabe quando a gente tem uma agressividade por vir, ele sabe quando a gente está triste, quando a gente está feliz. O animal vê isso, o cachorro não percebe, não sei se você já, se você tem cachorro ou gato, você chega na sua casa chorando, seu cachorro chora junto e lamba inteiro. Ele está tentando acalmar você, né, então ele sente isso e eu acredito muito que essa percepção, o veganismo aflora e os animais sempre. Mas o veganismo aflora na tua experiência não por conta de você deixar de comer os animais, isso é uma coisa que você vai desenvolvendo por conta dessa tua crença. Do alinhamento, porque você, o veganismo, assim, o veganismo, ele é, ele é uma das, ele é muito mais uma mudança emocional, intuitiva, do que a fisiológica. Por todos os benefícios fisiológicos que possam haver, tá? Muda microbiota, muda marcadores bioquímicos, muda muita coisa. Só que maior ainda é essa mudança emocional, intuitiva, que você aguça a sua intuição porque você está alinhado. Eu acredito muito nisso e eu tenho muitos amigos veganos hoje que sem precisar induzir, falam a mesma coisa. Isso é muito bacana. Legal. Deixa a gente entender um pouquinho aí, na minha pesquisa aí que eu fiz a teu respeito, eu não achei muita coisa a respeito, a seu respeito, né? Você fala muito do veganismo que diz muito respeito a você, mas eu queria entender um pouquinho assim de onde que você vem, e por que que você teve esse interesse pela nutrição e aí depois eu vou deixar para o final essa história de que você é amiga do Arnold Schwarzenegger porque eu estou curioso ele é um dos meus ídolos e eu quero saber se você também tem uma foto ao lado dele como eu tenho aqui pendurada aqui na minha sala. Eu tenho várias! Não estou bem aqui, mas eu posso ir buscar. Estou no meu escritório. A Michelle, né? Que é a minha filha mais velha que é vegana, que enfim, que te conheceu lá na GV numa palestra, ela também tirou uma foto com o Arnold. Ela não sabia muito quem era, mas quando eu estava indo lá para a feira eu mostrei alguns vídeos para ela no táxi e tal, ela ficou surpresa e eu queria tirar uma foto com ele e ela também foi e tirou. Então ela também tem uma foto com o Arnold que é também, para quem não sabe, um defensor, enfim, é mais um entusiasta da dieta vegana, enfim, ou de um consumo menor ou consciente dos nossos alimentos. Mas vamos lá, você disse que é de São Paulo e em algum momento agora você disse, não, faz três anos que eu moro aqui em São Paulo, você morava fora de São Paulo, morava no mundo? É, vamos lá, eu sou paulistana mesmo, nasci na cidade de São Paulo, estou aqui, inclusive, minha casa, minha família, né, meus pais, sempre morei aqui e depois casei, super, muito jovem, né, eu casei com 21 anos e continuei morando em São Paulo, tá, o que aconteceu na minha vida é que eu tive, eu fui mudando, né, a forma de atuar como nutricionista, eu durante muitos anos já tive consultório próprio, né, físico, o que, eu sempre falo que eu tinha a agenda mais programada do planeta, né, eu sabia exatamente onde eu estaria daqui seis meses e com quem, né, porque a agenda do consultório, ela te deixa bloquear, ela bloqueia a sua vida e isso, por uma sagitariana, bastante expansiva, que quer conquistar o mundo, tem rodinhas nos pés, sempre foi um, era por um lado bom, porque era, era uma experiência muito boa o consultório, eu adoro me comunicar, adoro pessoas, saber mudar a vida das pessoas, por outro lado, me prendia demais, então, de oito anos pra cá, eu passei, eu fui fechando dias de consultório pra poder atuar em outras frentes, inclusive pra poder estudar mais sobre aquilo que eu queria me tornar como uma ativista vegana, sendo que no Brasil a gente não tinha quase, não tinha, não tem ainda, tem muito pouco conhecimento, cursos, eventos, pós-graduação, dentro do mundo do vegetarianismo, então, eu fechei, comecei a estudar por conta própria, fazer vários cursos fora do Brasil, e nesse mundo, né, que vai, as coisas vão acontecendo, eu comecei a trabalhar junto com a indústria, ajudando a indústria a fazer essas trocas, né, de base animal pra base vegetal, e esse projeto com as indústrias, e além disso, essa coisa de, de conteúdo, e de dar aulas, eu comecei a falar sobre assuntos de alimentação à base de planta, e ninguém falava, então, eu fui chamada pra dar aula aqui, dar aula ali, fazer palestra ali, enfim, e a minha vida virou realmente uma ainda e vinda, então, por isso que eu falei que de três anos pra cá, né, isso é verídico, eu não fiquei uma semana em São Paulo, né, não fiquei uma semana completa em São Paulo, né, olhando meus tracões de embarque, que eu tenho tudo no celular, eu não fiquei, então foi isso que eu quis dizer, mas eu sou paulistana, e essa minha história com alimentação, ela veio, ela veio, acho que, né, de família, eu sou de família, meus pais, meu pai é italiano, minhas avós italianos, então, assim, aquela coisa da comida é a coisa mais importante para o italiano, né, sem dúvida, e, então, a comida sempre foi o centro da minha família, das atenções e tudo mais, e meus pais, desde que eu nasci, eles sempre tiveram uma verdadeira paixão por sítio, fazenda, então, por mais que nós sempre fomos paulistanos, meu pai sempre teve empresa em São Paulo, toda sexta-feira, sem nenhuma exceção, ele me punha no carro, me pegava na escola, ele me punha no carro e me levava para o sítio, então, eu passei a minha infância inteira no sítio, aonde eu, diferente da maioria das crianças urbanas, eu sempre tive horta, eu sempre tive contato com terra, com planta, com tudo, sempre tive muitos animais à minha volta, né, desde minha mãe, sempre ser uma defensora dos animais, desde que eu nasci, então, na minha casa, sempre teve uns oito gatos na cama, vários fachorros, a gente sempre adotou muitos animais, o sítio sempre foi meio que, também desses animais domésticos, o refúgio de tantos animais, e além disso, lá no sítio, a gente tinha todos os animais, a galinha, o galo, o porco, a vaca, o cavalo, a ovelha, o coelhinho, e acho que, e esse contato direto com os animais e com a terra aqui, fomentou em mim essa questão da compaixão, essa questão de ver animais como amigos, né, que eu sempre brinquei com os animais, né, e essa afinidade com eles, além disso, essa relação com a terra, com a planta, com a alimentação natural, minha mãe, ao longo da minha adolescência, ela também fez cursos de macrobiótica, tinha a questão do orgânico, lá, quando ninguém falava de orgânico, então, eu tenho um pé nessa vida mais natureba, desde criança e adolescente, né, então, enquanto criança, tive esse episódio que você abriu, né, em que, instintivamente, no batizado do meu irmão, eu vi um porco em cima da mesa, fiz um escândalo, e eu não sabia quem que tinha, o que tinha acontecido com o porco, e depois disso, muito claramente, minha mãe deixou claro que comida, que bife, que carne, era um pedaço de animal, e eu, diz a minha família, não me lembro, eu me recusava a comer, até que eu me tornei adolescente, começo da minha adolescência, comecei a frequentar com a minha mãe essas casas de produtos naturais que abriu em São Paulo, e lá eu tinha, né, eu lembro que tinha alternativa, lá em Moema, isso, né, na rua que eu via, eu também, então eu vivia lá, toda semana minha mãe ia comprar os integrais, sei tanto, tofu, algas, grãos, né, enfim, e eu ia com ela, e lá tinha, tinha uma biblioteca com livrinhos, tudo de coisa indiana, né, era tudo de papel, e eu comecei a comprar aquilo, ler, e eu li sobre vegetarismo, gente, é isso que eu sou, eu não quero comer os animais, eu tenho essa coisa, eu me tornei oficialmente vegetariana com 12 anos, quando eu falei que eu não queria mais comer, eu era vegetariana, eu comia, não comia carne, né, eu já não gostava de peixe, não comia, nunca comi peixe, mas eu era ovo lácteo vegetariano, porque eu consumia latínios, consumia ovos e tudo mais, até porque eu tinha uma percepção minha, da fazenda, em que a gente tinha a vaquinha com nome lindo, carinhosa, a galinha, que dormia do lado de casa, enfim, e aí eu não entendi a agressividade, crueldade, ao consumir esses derivados, e com o tempo eu fui, eu entrei na faculdade, na USP, com 17 anos, e eu era vegetariana, não tinha nenhum vegetariano, tinha 40 alunos na minha sala, não tinha nenhum vegetariano, né, e eu sempre fui, aquela pessoa aqui na faculdade, eu sempre fui muito, 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 é, contestadora, né, me recusando a fazer algumas aulas, que envolviam carne, enfim, porque eu não consumiria, não queria colocar a mão, então, eu tenho um episódio de uns 10 anos atrás, eu encontrei uma professora minha, que é muito famosa na área da nutrição, já hoje, tem bem mais idade do que eu, ela me viu de longe, num evento de nutrição, ela falou, você, a vegetariana, tipo, ela lembrou, eu usei, eu usei na faculdade, né, e falava sobre isso, e não tinha dado nenhum, não tinha conhecimento nenhum, proteína era carne, leite, o ovo, leite era obrigatório, por causa do cálcio, o fígado do boi era bom, por causa do ferro, foi isso que eu aprendia, mais de 25 anos atrás, né, enfim, então, eu passei tudo isso, depois eu fui, me formei, sem saber, aquilo que eu queria aprender, eu fui para a luta, né, não tinha computador na época, não tinha Google, não tinha pós-graduação, ou seja, eu fui para a raça, e eu sempre fui muito atleta, essa coisa de vida saudável, era uma coisa que, eu fazia aula de natação, eu fazia handball, eu fazia ginástica olímpica, e enquanto eu fiz USP, eu nadava no CPU, na piscina de 50 metros, todo dia na hora do almoço, daí eu corria, subia lá, né, fazia, meu, fazia muito esporte, e aí, obviamente, eu caí no mundo da nutrição esportiva, porque meus amigos eram esportistas, e aquela coisa de começo de carreira, eu comecei a atender todos os meus amigos, e eu não comia nada, eu não comia carne, só que eu comecei, na profissão, tendo que colocar carne, no cardápio dos meus amigos, dos meus pacientes, é o que tinha que fazer, eu não tinha segurança, pra, olha, vem cá, vamos reduzir, nem se falava sobre isso, eu era muito insegura, como profissional, sabe, porque eu não tinha base, e mesmo comigo, até que chegou um momento, que eu comecei, eu treinava mais forte mesmo, entrei na musculação, definição muscular, abdômen em six pack, bunda dura, corpo trincado, caí nessa, meu, você vai nessa história, e, meu, eu falei que eu preciso de proteínas, nessa história toda, eu voltei a comer frango, porque eu não, eu queria bater minhas metas proteicas, eu não conseguia fazer os cálculos a ponto de eu chegar, porque eu tinha uma insegurança enorme, daí eu comi o peixe, frango desfiado, escondido, assim, nas comidas, pra eu bater meta proteica, fiz isso, daí, vem um restaurante japonês, muito louco, eu fui comer peixe cru, porque não parecia peixe, eu fiz essas histórias todas, pra eu, a insegurança, a falta de dados e tudo mais, até que as coisas evoluíram, daí começaram, né, já estamos falando já, em década, no final de 90, ano 2000, em que, pô, a gente já tem computador, a gente já tem celular, isso, aquilo, já começa a pesquisar, já comecei a estudar, comecei a entrar em contato, a vida me trouxe, um monte de vegetariano à minha volta, daí começa a debater, conversar, conheci nutricionista vegetariano, falei, opa, e aí foi, né, daí comecei a buscar, foi quando eu mesma, logo na sequência disso, parei de novo, de comer aquele frango, aquele peixe, né, e continuei o volácter vegetariano, e aí eu comecei a entrar em contato, com o universo do veganismo, entrar em contato, que eu digo, ler, conhecer, pesquisar sobre, as bases, da onde, realmente, como funciona, a indústria do leite, como funciona a indústria dos ovos, que até então, eu tinha aquela imagem lúdica, né, da vaquinha da minha mãe, que dava leitinho, com o berrinho do lado, eu falei, preciso quebrar, eu preciso ter coragem, né, de quebrar esse muro proposital, de invisibilidade, que eu não queria, ter que mexer em coisas que eu amava, como eu era louca do queijo, né, eu comia queijo em tudo que é refeição, e, e me ajudava também, do ponto de vista proteico, bater a tal da meta da proteína, que hoje eu faço besteira, que eu fazia, mas enfim, e aí foi, foi quando eu, aí fui, foi uma introspecção muito grande, já trabalhando na indústria, eu já, eu já trabalhava, eu lancei um, fui, trabalhava em lançamento de produtos, trabalhava como consultora técnica, no mundo, da nutrição esportiva, eu já era bastante reconhecida, dava aula nos congressos, na nutrição esportiva, e tudo mais, mas não falava sobre vegetarianismo, sobre esporte mesmo, que eu me especiava em esporte, e eu dava aula sobre o Whey Protein, né, que é a proteína soro do leite, eu fui contratada pela maior empresa do mundo, de suplementos alimentares, de proteína, né, que é a Glândia, que é, né, sede lá em Chicago, nos Estados Unidos, e a todos os anos, nas fábricas, nos congressos internacionais, e tudo mais, pra falar bem do Whey Protein, e foi assim, em uma dessas grandes congressos, fora do Brasil, de esporte, que foi onde aquela minha principal chave virou, porque eu tava lá, vendo lá, mostrando os trilhões de litros de leite, que são usados, e, pra fazer queijo, e uma parte, é uma sobra, que não se sabe o que fazer, aquele monte de soro, aí começaram a industrializar o soro, que virou o Whey Protein, e aí, a gente trouxe todo esse, esse lado da nutrição esportiva, da suplementar o Whey Protein, e tudo mais, e as cenas, né, da produção desse leite, com as vacas rodando ali, nos negócios de, nas ordenhas automáticas, não sei se vocês já viram, mas hoje, as grandes fazendas leiteiras, é tudo automatizado, as vacas entram no lugar, ela vai rodando, como se fosse uma roda gigante, né, e sai do outro lado, já ordenhada, tem o tempo certo de ficar rodando, e eu falo, gente, olha essa vaca, o que essa vaca tá fazendo aí, o que será que é essa vaca, com um animal mamífero, que deixou, não tá com seu filho do lado, o que ela tá rodando nesse negócio, pra eu tomar esse leite, enfim, meu, veio um nó na minha cabeça, e eu voltei aos Estados Unidos, eu falei, chega, chega, eu vou parar de me eludir, eu não concordo com isso, eu não posso continuar nessa indústria, eu não posso continuar consumindo aquilo que, lá dentro, minha índole tá falando, não é isso que você acredita, não é isso que você quer, você não queria, você queria ser essa vaca? Eu falei, eu não queria ser essa vaca, então eu não consome o leite da vaca, então eu fiz essa, foi um ano de trabalho forte, comigo mesma, pra ter coragem também, entre aspas, pedir demissão em duas grandes indústrias que eu trabalhava, que realmente suportavam aí uma grande parte do meu rendimento mensal, e eu falava, cara, preciso abrir mão disso, não dá pra vender iogurte, não dá pra vender proteína, não dá pra chegar, subir no palco, falando bem disso, sem levar em consideração a vaca, daí, paralelo a tudo isso, eu fui, né, eu tenho, como eu disse, eu sou, eu sou de família italiana, e a segunda língua da minha casa, minhas filhas estudaram numa escola italiana, minhas filhas, eu tenho uma filha de 19, uma filha de 22 anos, hoje já estão formadas e tudo, mas eu vivi uma vida italiana em São Paulo durante muitos anos, porque elas estudavam numa escola italiana, nessa escola só tinha espetriados, e eu tive contato com muitos italianos, e por sorte, um deles era o CEO de uma grande empresa italiana, que tem, que é a Varilla, que todo mundo conhece pelo Macarrão, e que se tornaram, a gente se tornou muito amigos, eles vieram pro Brasil várias vezes, depois disso, né, e ele falou assim, ali você conhece a fundação da BCFN, que trabalha sobre, que analisa impactos ambientais, as nossas escolhas alimentares, tem tudo a ver com você, ele me convidou pra conhecer essa fundação, fui pra Itália, e eu falei, gente, é isso, não dá mais pra comer de olho fechado, eu não posso ser uma nutricionista, que só falo de proteína, carboidrato e gordura, eu tenho que olhar além disso, porque o mundo tá pegando fogo, literalmente, com aquecimento global, por conta das nossas escolhas alimentares, ninguém faz essa correlação, 70 bilhões de animais terrestres, são abatidos todos os anos, pra gente comer a tal proteína, que o animal comeu, na planta, por que que eu não vou comer na planta? Então, essa cascata de conhecimento veio de uma forma em que, aquele ditado que diz, conhecimento é igual para quedas, uma vez que abriu, minha amiga, não fecha mais, e aí, eu virei uma, isso aí a gente tá falando, de seis anos atrás, quando eu falei assim, eu vou ter coragem, vou virar essa chave na minha vida, e não somente, eu tava beirando aí, meus 40 anos de idade, eu falei assim, 40 anos é uma idade bem emblemática, que a gente fala, poxa vida, e aí, né, o que que eu vou fazer daqui pra frente? Eu falei assim, cara, eu não vou mais ser, eu já tenho sucesso na clínica, minha clínica é lotada, eu abri mão do sucesso, pra poder descobrir novos horizontes, de outras formas, entendi os impactos, eu sou muito ambientalista, sempre fui, eu cuido da natureza, eu não posso, conhecendo tudo que eu conheço, não sair falando isso por aí, e não ser ativista dessa causa, sabendo que eu quero mudar isso, que eu quero mudar essa realidade, daí assim, isso é só pra encurtar, né, já tô falando demais, quando eu fiz 40 anos, eu fiz uma festa de aniversário vegano, num restaurante de uma amiga minha, aqui em São Paulo, vegetariano, que ela fez um cadáver vegano, eu convidei toda a minha família, todos os meus amigos, todos os meus clientes, inclusive de consultoria, até inclusive tinha gente de grandes empresas ali, e eu fiz uma apresentação, um PPT, uma palestra. Que legal, cara. eu achei que você fosse falar que fez um discurso, não, você fez uma palestra. Dei um projetor, um telão, coloquei num restaurante, falei assim, cara, eu tô mudando a minha vida por conta disso, 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 isso aqui são os dados e tudo mais, tudo mais, tudo mais, e aqui tá uma urna, eu tô apoiando a partir de agora, a campanha segunda sem carne, me chamaram pra ser embaixadora, se você não quer o presente, todo mundo aqui, ó, deposita aqui, porque com esse dinheiro que eu vou arrecadar, eu vou treinar 150 merendeiras, pra gente implementar a campanha segunda sem carne, nas escolas da prefeitura de São Paulo, através do treinamento das merendeiras. E eu avisei naquele momento, que eu estava me tornando vegana, e que eu ia abrir mão, de tudo que fosse de origem animal, inclusive meus contratos. Aí eu, é, então, depois de segunda-feira a gente conversa. Mas as minhas razões eram essas, 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 e por isso que a minha vida, a partir daquele momento, seria tolerância zero, para as coisas que não estavam alinhadas com os meus propósitos e valores. E assim eu assumi o veganismo, popularmente, e assim, escancarei isso. Foi tipo uma saída do armário, nutritivo, nutricional, né? Total. Cara, que legal isso, que legal. Agora, deixa eu entender uma coisa aqui, que isso é uma das, uma das minhas dúvidas aqui, dos meus questionamentos. Mas você já tinha combinado isso com o seu marido, e com as suas filhas, porque até então elas ainda eram adolescentes, e provavelmente estavam com vocês. Sim, a gente já estava, eu já estava numa transição, esse foi a gota, a gota d'água, foi a comunicação oficial de uma coisa que já estava acontecendo há praticamente um ano na minha vida, de repensar coisas, de já ter parado de comer isso aqui, eu não tinha parado escancarado sobre isso, eu já não estava nem mais tomando whey protein, eu estava tomando proteína de arroz, e não estava contando com o meu cliente de whey protein, enfim, eu já estava nesse caminho, e junto comigo, eu tinha uma filha, nesse ano, a minha filha tinha acabado de fazer 17 anos, estava se formando, aliás, ela tinha acabado de se formar, e ela se formou muito jovem, acabou de completar 17 anos, e ela falou assim, mãe, eu quero ser chefe de cozinha, eu quero trabalhar com comida, e ela era super avançada já em conhecimento, e aí ela foi, a gente pesquisou, e ela foi estudar gastronomia natural vegetariana, em Nova York, na NDI, que é o Natural Gourmet Institute, que é a principal escola de gastronomia natural do mundo, e ela foi super prodígia lá, eu tive que inclusive ir, assinar mil termos de responsabilidade, cartas disso aqui, porque ela não podia fazer o curso com 17 anos, eu falei, não, você vai fazer, porque eu precisava fazer o curso que eu queria fazer, ela fez, e assim, ela tinha acabado de chegar aos Estados Unidos, quando eu fiz esse meu aniversário, e ela estava junto comigo já, ela já estava vegana, e a gente já estava nessa de cozinhar, meu marido estava, minha casa sempre foi vegetariana, né, mas a assessora do veganismo, eu falei assim, bom, eu e a Nath, a gente vai virar vegano, tudo bem, eu comprar um queijinho para vocês, comprar um queijinho para vocês, continuar tendo o ovo da fazenda da minha mãe, na geladeira, mas as preparações vão ser todas veganas, se vocês quiserem colocar o queijo no pão, vocês põem. Então, eu já estava combinado isso dentro de casa, entendeu? Então, a vida vegana, até que depois não fazia mais sentido esse queijo em casa, meu marido virou vegano logo depois também, e é só minha filha mais nova, que ainda não é vegana, que ainda tem, só que aqui em casa a gente não compra, a gente está acordado disso, a gente não compra nada de origem animal, mas quando ela sai, ela come uma pizza de queijo, por exemplo. Então, e está tudo bem, e todo mundo vivendo muito bem, com muito amor. legal, isso é uma pergunta que eu queria deixar mais para frente, mas já que você tocou, pela tua experiência, dá para uma pessoa ser o único vegano, por exemplo, da família, ou um casal só tem um vegano, o outro come carne, ou uma família como a sua, com filhos, dá para ser, as pessoas conseguem, né, se manter nesse hábito, sem criar atritos, né, familiares, porque uma das minhas, uma das minhas percepções, aí se você, né, fique à vontade para me corrigir, mas uma das minhas percepções, que tem, tem lado bom, e lado, tem um lado bom e tem um lado ruim, como a maior parte das coisas, ou como tudo, é que essa história do veganismo, ela é, ela acaba sendo uma coisa assim, tipo, meio, meio radical, e na minha, na minha percepção, tudo que é radical, é polêmico, né, no sentido de que, ou vai ou não vai, ou come ou não come, né, eu acho que isso pode ser uma, pode ser uma coisa ruim, para, para, para um debate político, como a gente vê hoje em dia, para, uma postura, enfim, de encarar a vida, para uma questão com relação às drogas, por exemplo, e até para uma questão de relação à alimentação, né, então, assim, eu tenho a impressão que, eu também acordei com a minha filha, né, que é vegano, eu falei, olha, eu quero aprender com você, mas assim, calma, né, vamos, vamos devagar, e eu não quero, né, que você me recrimine, porque eu comi aqui um queijo, uma manteiga, sei lá, mas enfim, e também estou exercitando na minha cabeça, essa história de também aceitá-la, e de que ela me aceite, é uma construção muito legal, mas, dá para a pessoa ser, na tua experiência, se as pessoas que optam em ser veganas, conseguem se manter veganas, mesmo que o resto da família, ou seu parceiro, sua parceira, não sejam? Olha, adoro essa pergunta, e obviamente não existe uma resposta única para ela, né, não existe um sim ou não, né, existem, assim, com a minha experiência, eu tenho, a minha experiência, ela é a minha, pessoal, Ale, que já conviveu, né, porque assim, o ambiente da minha família, da minha casa, foi tudo muito bem resolvido, mas a minha família, incluindo, meu irmão, incluindo meus pais, a família do meu marido, nada, assim, já não está nada resolvido, enfim, né, foi fácil dentro da minha casa, tá, inclusive meu irmão é pecuarista, né, nossa senhora, né, uau, então, ou seja, aonde entra essa, essa resiliência, né, essa forma, é, pragmática, e estratégica, da gente trabalhar, eu tenho a experiência da clínica também, e também, aquela clínica que eu digo, porque é muito isso, né, eu atendo muitas pessoas em transição pro veganismo, tudo, e, 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 a principal, quando eu digo queixa, ou questão de atenção, é a parte social, a parte de relacionamento, tá, então, assim, se você me perguntou, é possível? a minha resposta é sim, é possível, porque, é, independente do veganismo, toda relação sadia entre pessoas, deve ser baseada no respeito, tá, então, se essa é uma escolha sua, você tem que respeitar, você tem que ser respeitado, respeitado por ela, se essa é a escolha da sua filha, você tem que respeitar a sua filha, para responder dela, tá, ou seja, então, é, isso é a base do princípio ético, e, e, e amoroso entre as relações, mas na prática, na prática, no consultório ali, tudo bem que você não pratica mais, funciona, as pessoas conseguem? Então, muito, o que acontece, é o seguinte, eu vejo, como você falou, da sua filha adolescente, que normalmente é o que acontece, as pessoas, quando se tornam veganas, elas, assim, a maioria das pessoas, tem um clique muito rápido, para o veganismo, como os adolescentes, como pessoas que, que descobrem, assistem, o que que acontece, hoje a gente tem disponível, vários documentários, que são, horrendo, que jogam, escancaram, a problemática dos animais, as questões do meio ambiente, e também as questões de saúde humana, tá, então, você tem documentário, quando eu digo horrendo, no sentido de, assim, de deixar as pessoas, de, 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 troca lá no Google, meu amigo, vem coisas, você fala assim, então, isso faz com que, as pessoas, realmente, tomem decisão, de virar vegana, de um dia para o outro, tá, e, e assim, elas trazem consigo, uma revolta, como, as pessoas continuam, fazendo isso, como, você, você não, não está enxergando, o que está acontecendo, o que que aconteceu, antes de chegar no seu prato, então, naturalmente, essas pessoas, que, que se tornam veganas, porque foram impactadas, muito, drasticamente, com essas, com informações, relacionadas, principalmente, a crueldade, as questões de saúde, e a questão do meio ambiente, elas tendem, a serem, a evangelizarem os outros, chegar assim, e recriminar o consumo de outros, o que a gente sabe, que não dá certo, do ponto de vista, estratégico, como convencimento, porque gera repulsa, tá, então, quando você, a pessoa, não viu as coisas, que você viu, ela não está preparada, então, você vai lá, fica apontando o dedo, pega o grupo de WhatsApp, da sua família, começa a mandar os vídeos, das vacas penduradas, é muito forte, quando você contextualiza isso, as pessoas, tendem, a te chamar de extremista, de radical, de sem noção, de desrespeitosa, eu te respeito, então, desrespeitosa é você, olha o que você está fazendo, com a vaca, isso, porque é a visão, então, ao meu ver, isso eu já vivi muito, e até muito engraçado, também, olhando de cima, não vivendo a coisa, porque é tenso, é tenso, muitas vezes, a gente tem sim, muitas pessoas, que, para serem, continuarem com a sua convicção do veganismo, né, elas têm, elas têm dois caminhos, ou elas rompem relações, tá, ou elas sufocam, e não se sentem bem na relação, tá, então, toda vez que existe esse embate, esse bater de frente, é negativo, eu sei que existe uma emergência, que os animais estão morrendo, o aquecimento global está acontecendo, a gente nunca perdeu tanta floresta, que nem a gente está perdendo, porque está tudo virando pasto, tudo virando soja, eu sei de tudo isso, só que a gente tem que respirar fundo, e saber ser estratégico, então, nesse sentido, nesse sentido, tá, quando passa esse fervor inicial, e a pessoa começa a conviver, e ela consegue, colocar as ideias dela, de uma forma mais, carinhosa, mais, embasada também, em momentos corretos, e, e se discute abertamente sobre isso, você com a sua filha, você tem que sentar na mesa, assim, vamos lá, quais são suas razões, eu entendo isso, 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 eu tenho aqui, eu tenho alguns apegos ainda, eu não sei se eu vou virar vegano, então, ou seja, eu gostaria que você, né, que você entendesse o meu lado, assim como eu entendo o seu, a gente vai conviver, e eu, 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 é, vou me esforçar para comer as suas comidas, ou seja, o que tiver, pô, tem tofu hoje, vamos comer tofu, só que você também, eu vou me esforçar para ir para o seu lado, mas você não recrimina o meu lado, quando tiver um queijo no meu pão. Eu estou comendo o Kato Cream, uma vez por mês, pelo menos, para fazer companhia para ela, né, que é o catupiry, feito não sei do que. Do que, é, de miami, caçãs. Enfim, então, ou seja, precisa, primeira coisa muito importante, ter um diálogo aberto, porque uma coisa é um amigo que vai tirar barato da sua cara, que, cara, outra coisa é dentro da sua casa, qualquer coisa que acorde dentro da sua casa, independente do veganismo, se não tiver um diálogo aberto, você não vai ter, ou você vai explanar, ou você vai, é, trazer para si próprio, o que causa amargura, tristeza, depressão, e tudo mais, tá, então, a minha primeira coisa, dá certo? Dá, seja respeitoso, e abra, né, sem violência, promova momentos de diálogo, né, construtivo, respeitando as diferenças, tá, e leve sim, as suas razões, porque elas são muito pertinentes, e não tem como, quando você mostra os dados ambientais, as questões da compaixão animal, não tem nada que seja, é, combatido, ou se, que seja extremista, porque extremista é realmente quem não olha para isso, em termos de fatos realísticos, e de problemas que envolvem a humanidade inteira, a gente não tá, que sua filha resolveu salvar o mundo por si só, a gente tá falando de um problema que envolve você, eu e todo mundo, que dividimos a terra, e o que você faz, impacta na vida dela também, que ela tá tentando fazer o... Exato, é. E ela tá vendo você fazer, poxa pai, vem cá, você tá vendo o problema? Porque você não colabora para a solução, então, só que, em diálogos abertos e francos, tudo vai se resolver, e normalmente se resolve. Quando não se resolve, espana, daí ou se se quebra a relação, ou então a pessoa realmente, por pressão, ela desiste, né, do veganismo, tá, o que eu vejo como algo, bastante negativo, para a própria personalidade, porque você está abrindo mão de algo que a sua convicção e sua índole gostariam que você não fizesse, né, que você continuasse fazendo, então isso, ou seja, pensar nos outros, além de pensar em si, é muito complicado, a médio prazo, quando você sustenta algo que você não gostaria de fazer, ou deixa de fazer algo que você gostaria muito de fazer, por conta dos outros, então é ruim, então o diálogo é o melhor caminho, sempre. Eu posso te fazer uma pergunta aí de, uma pergunta de vestibular? Pode. Vamos lá, eu não tinha nem pensado nessa pergunta, mas é uma coisa que eu já tinha, não pra levar aqui pra nossa conversa hoje, mas você falando aqui agora, me veio à tona aí uma coisa que está bem latente na minha cabeça, e já conversei isso com algumas pessoas. A maneira como, né, se a gente olhar o que aconteceu aí, desde praticamente março, vai, no mundo, né, de 2020, com relação ao COVID-19, a minha avaliação, eu não sou especialista, nem tô querendo dizer que eu sou o cara que tô falando a coisa que tá certa aqui, mas a minha opinião hoje, é assim, a gente como espécie, o ser humano, se mostrou muito inábil, com toda a nossa sabedoria, né, de levar o homem à lua, de poder criar esse negócio bem legal, que é um podcast, por exemplo, a gente se mostrou, como civilização, bastante inábeis, em dominar, e de alguma maneira derrotar, um inimigo em comum, que é o COVID, que é isso que você falou, é uma coisa global, não importa se eu tenho medo ou não, se eu tô nem aí pro COVID, ou se eu morro de medo, porque eu tenho que pensar que isso é uma coisa que tá assolando o globo, né, e aí teve essa questão, primeiro, macro, de que os países, cada um lidou de uma maneira, porque também, claro, são culturas, e tem política, e tem economia no meio, né, politizaram, claro, a doença, depois agora politizaram a vacina e tudo mais, mas se a gente for na nossa microesfera, né, pensar aí na nossa família, mais ampla, não na nossa família no núcleo mesmo, talvez isso seja um pouco mais, mais uniforme, mas assim, a gente percebe que tem amigos, como a gente vê, tem gente que usa máscara, tem gente que não usa, tem gente que teve comportamento promíscuo, e tem gente que não, tem gente que você adora, mas que acha que essa vacina foi criada, essa vacina, que esse vírus foi criado pelos chineses, e foi plantado no mundo com o objetivo de aumentar o PIB da China, cara, tem de tudo quanto é tipo de opinião, né, a verdade é que, eu acho, a verdade é, a minha verdade é, que eu acho que a gente está sendo um fracasso em dominar essa doença, né, a gente realmente está tendo que esperar a vacina, e mesmo assim, a gente ainda vê comportamento, tanto é que teve agora esse repique, não sei se é a segunda onda, se é a continuação da mesma onda, enfim, né, as coisas dando uma regressão na Europa, nos Estados Unidos, no mundo, em questão da, enfim, da liberação, de sair da quarentena, e as mortes aumentaram, e tudo mais, cara, pensando nisso, você não acha que, acaba sendo, se a gente fizer uma correlação com o nosso futuro, como humanidade, na Terra, né, e eu acho que, pelo menos para a grande maioria das pessoas, é um fato de que a gente está destruindo aos poucos, mas não tão aos poucos assim, o planeta onde a gente vive, e de que é um planeta enorme, mas ao mesmo tempo ele é minúsculo, né, porque é uma bolinha e está todo mundo lá dentro, tudo que a gente tem está lá dentro, né, você não acha que isso pode ser um sinal de que a gente não vai conseguir, não somente através do veganismo, mas através de religião, de qualquer outra ferramenta que existem, que não me vem aqui agora a cabeça todas, mas assim, esses movimentos de estar mudando o mundo, porque eu acho que talvez o Covid serviu sim para a gente mostrar, para nos mostrar isso, tipo assim, cara, se fossem alienígenas, né, que viessem ter destruído a Terra, querendo destruir a Terra, a gente teria fracassado, porque não teria um plano único, né, eles iam tomar primeiro os Estados Unidos, porque é mais potente, depois iam tomar não sei quem, quer dizer, então assim, será que, a gente não teve um exemplo paralelo, né, a essa questão de salvar o mundo, com relação a consumo, e a desmatamento, e a poluição, camada de ozônio e tudo mais, e a gente não conseguiu, e de repente o ser humano é assim mesmo, nós somos pequenos, no sentido mesmo, figurativo da palavra, de que a gente não vai ter essa sabedoria, de conseguir reverter esse processo? É, a gente, olhando por esse lado, eu também sou bastante pessimista, viu, porque a gente vê condutas hoje, totalmente assim, prepotentes, e muito egoístas, ou seja, a gente vê condutas, principalmente, né, de grandes formadores de opinião, e pessoas que têm na mão, a possibilidade de fazer algo, de forma global, com um olhar para o umbigo, e com um olhar bastante escético, né, que não, não baseado na ciência, a ciência, a ciência deveria ser a unanimidade, ela deveria ser totalmente isenta de qualquer tipo de vínculo, de interesses, né, e ela deveria ser a última palavra, a unanimidade, tá, e isso, ela deveria, a ciência deveria servir de base para condutas obrigatórias da humanidade, sem qualquer tipo de, de, de contestação, porque você tem líderes mundiais, como aquele que acabou de ir embora lá dos Estados Unidos, que, não acreditava na ciência, zombava da ciência, né, ele zombava, zomba ainda, do aquecimento global, ou seja, assim como o nosso líder aqui, idem, né, que virou palhaçada, o que faz, né, enfim, então, você vê tudo isso, uma, de que trabalham de uma forma bastante obscura, e não realística, né, tentando com, dessa forma manter o controle, mais uma vez o ego, acima de tudo e todo, e óbvio, nós vivemos uma humanidade, que somos todos humanos, mas culturalmente, historicamente, nós somos muito diferentes, como cada civilização, cada cultura em si, e você criar algo, e o que poderia unir todos, todos esses povos, é a ciência em si, então, os dados científicos mostram a questão ambiental, e aí, obrigatoriamente, a gente traz regras e diretrizes, que devem mudar, obrigatoriamente, influenciar mudanças de cultura em todo, isso a gente não está vendo acontecer, porque você vê aí, grandes líderes, e você vê, assim, grupos de pessoas, que não, não acreditam, e vão contra a ciência, e nesse sentido, eu sou muito, eu sou muito, é, eu sou otimista, de um lado, e pessimista de outro, tá, por, assim, eu vejo que, nós somos, muito, muitos, somos 7.8 bilhões de pessoas hoje, tá, por uma projeção de aumento da população para 10 bilhões de pessoas em 2050, 2050 é daqui a 30 anos, né, a gente teve aí um movimento global, o que está acontecendo, que é a agenda 2030 da ONU, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, são as 7 ODS, que todos, né, mais de 150, é, é, países assinaram o compromisso de rever, né, todas essas questões, e todas elas, de todas elas, 11 das 17 ODS, tem relação direta com a alimentação, você vê como a alimentação é tão importante nesse sentido, tá, eu vejo, ontem eu participei de um fórum muito grande, do BCFN, inclusive internacional, com pessoas do mundo inteiro, né, falando sobre sustentabilidade e alimentação, e a gente vê, assim, a unanimidade da ciência mostrando que a gente precisa produzir comida de uma forma mais resiliente, isso é fato, agora, eu estou vendo também, por outro lado, para a gente não falar só de pessimismo, né, senão a gente acaba o podcast agora, e acabou, vamos ficar assim. não, a gente tem que se manter otimista apesar dos pesares, senão a gente não tem sentido estar aqui. O Covid mostrou realmente o quanto nós somos fracos em união, o quanto a gente ainda está desmerecendo a ciência, tá, porque a ciência está mostrando claramente que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ter sido medidas enérgicas, ter fechado em casa, e aí você vê o outro lá fazendo festa, daí você vê o outro governo lá que não dá quarentena, enfim, daí você viu tudo isso, então mostrou sim, isso me traz um pessimismo. Por outro lado, o mundo hoje é capitalista, capital, ele reina, tá, então, ou seja, acima da ciência, inclusive, há quem dita as regras de consumo, que é o que, o consumo que é o que move o mundo hoje, não é a ciência, tá, hoje o consumo, as regras do consumo, são manipuladas, e são ditas, pelas grandes empresas conglomeradas do mundo, que são as grandes potências que hoje trabalham tanto no ramo de alimentos, quanto na ramo de energia, quanto no ramo de combustíveis, enfim, e nós estamos vendo sim, né, posicionamentos bastante arrojados dessas grandes empresas, em modificar o tal do normal de hoje, tá, então, por exemplo, eu recebi recentemente, recebi a semana passada, um relatório de sustentabilidade da Unilever, né, pra eu ler e entender, os caras têm compromissos, assim, que eu falei, uau, né, em redução drástica de uso de energia, de uso de água, de não uso de plástico, de mudança de reciclagem, do, da mudança da, em T&D de produto, pra base vegetal, substituindo por alimentos de origem animal, e você vê, por exemplo, você vê muito, assim, e são medidas bastante arrojadas, vem se tratando de uma potência presente no mundo inteiro, no mundo inteiro, e hoje, né, representa uma grande parte do, daquilo que o mundo inteiro consome, seja pra higiene, pra beleza, pra lavar sua roupa, pra você tomar banho, pra você comer, pro seu óleo, que você vai fritar, tudo isso eles estão envolvidos, eles estão com dados arrojados, essa, hoje mesmo, recebi um outro relatório, como eu trabalho com sustentabilidade, essas grandes gostam que eu fale sobre eles, né, então, é bom que eles me mandem todos os dados, você vê hoje um dado grande do compromisso de sustentabilidade da Danone, na linha de águas, que é água, gente, é água, garrafa de uso único de plástico, isso é muito sério, a Danone se comprometeu até 2050, ela cortar, desculpa, daqui cinco anos, vai cortar 50% do plástico virgem, 50% do plástico usado nas garrafas vai ser de plástico pós-consumo, e, em dez anos, 2030, 100% das garrafas vão ser feitas de plástico pós-consumo, não vai mais usar a matéria-prima virgem, vai ficar só retornando, e para isso, gente, tem um trabalho imenso de fomentar a rede de reciclagem, tá, então, entre outras coisas, então, o que eu quero dizer com isso, eu não estou fazendo propaganda aqui, não leve nem Danone, estou simplesmente mostrando que são grandes potências mundiais, inclusive, por exemplo, Danone, comprou hoje, para quem não sabe, não vai Danone e iogurte, sim, mas hoje, é a maior empresa de bebidas e suplementos plant-based no mundo, no mundo, as maiores marcas de lácteos à base de plantas do mundo são da Danone, tá, então, eles estão mudando o mindset, eles sabem do problema do lácteo, eles sabem da insustentabilidade, da crueldade, só que assim, eles vão pegar assim, ai, olha, eu sou muito cruel, eu vou fechar a porta, e acabou a minha empresa, não vai, então eles estão respeitando o outro lado, então o que eu tenho que fazer, eu tenho que mudar para a base vegetal? Ok, então eu vou começar a fazer, vou criar a indústria, vou começar a comprar, quem está se destacando no mercado, criar uma ordem, e aí você tem uma distribuição, você tem uma distribuição, já de, no mundo inteiro, você tem uma grana de marketing, para poder também fomentar conhecimento, que isso é muito importante, deve-se falar sobre isso, tá, então, ou seja, se nós vemos as grandes potências investindo, né, em sustentabilidade, em novo consumo, você tem hoje, por exemplo, uma gigante do mercado de carne, da maior do mundo, investindo em carne a base de planta, eu ia falar isso, é isso, e isso é algo, que representa bastante, representa que, é, porque é o dinheiro que move o mundo, eu deixei de ser sonhadora, a ponto de achar, porque eu trabalho para, eu trabalho para startups, e trabalho para a grande empresa, eu amo startups, porque é muito rápido, arrojada, a gente fala, a gente não tem costas quentes, a gente faz tudo, só que uma gigante, quando ela multa um pouquinho, daquilo que ela faz, ela gera impacto muito grande, tá, e obviamente, e também é muito grande, a manobra, para gerar esse impacto, ou seja, tudo é mais difícil, né, mas onde eu quero chegar com isso, gente, é, a gente viu que a gente, não é uma unidade toda, como humanidade, tá, e tem muita gente jogando conta, e tem muita gente aí, vivendo numa, eu sempre falo, né, uma esquizofrenia moral, cara, o cara, se exime da responsabilidade, não se conecta com o mundo, com o planeta, com as responsabilidades sociais, ambientais, que todo indivíduo tem, e aí, meu, vai chegar a hora que chegar as consequências, tudo isso, chega para todo mundo, chega para aquele que, exato, que está fazendo o melhor possível, e aquele que não está fazendo nada, porque quando se trata de planeta, de meio ambiente, está todo mundo dividindo a mesma casa, né, se você divide a sua casa com a sua família, são quatro pessoas, tem um lá que resolve colocar fogo na casa, meu amigo, não adianta você nunca colocar fogo, quem colocou ferrou com a vida de todo mundo, então, nesse sentido, a gente precisa tentar conhecimento, buscar, gerar impacto emocional nas pessoas, né, mudar o mindset da indústria em toda, então, tem caminhos acontecendo, eu não acredito, sinceramente, que o mundo inteiro vai virar vegano, por índole, né, porque a humanidade é meio complicada, ao meu ver, mas, porque a gente tem ferramentas para fazer essa mudança acontecer, seja ela, as pessoas mudarem, porque elas querem, ou elas podem ser mudadas, porque o sistema mudou, e ela precisa, ela vai ser vítima boa, desse sistema que mudou, entendeu, então, ou seja, se eu troquei a carne da pessoa para uma carne de planta, e ela não percebeu, então, tudo bem, ela não tem outra escolha, ela foi mudada, mesmo que ela não quisesse mudar, então, o sistema, ele pode vir de cima para baixo, e pode alterar nesse sentido, e eu acredito nisso também. E isso, e esses avanços, né, como você está falando aqui, é que, que também a gente tem que olhar, que é o lado bom, é o lado otimista do negócio, né, em termos de história, uma história mais recente da humanidade, pensando em humanidade, o, o, o veganismo hoje está no auge, ou já, já teve uma época em que, o mundo foi mais, vegano de uma maneira geral, dá para dizer assim? Estamos na crista da onda agora, na crista da onda, nunca um vegano, quanto hoje, né, não somente pelo número de adeptos, mas principalmente por duas coisas, é, pelo número de simpatizantes da causa, você não é vegano, mas eu acredito que você seja um simpatizante, você entenda o porquê, e você pode, alguns dias do seu dia a dia, buscar alternativas veganas, porque, sua família está ali, porque você entende que com isso, você está fazendo alguma coisa de bom, então, o número de, não digo, o veganismo em si, ele cresce como número de adeptos, mas acho que mais importante do que o veganismo em si, porque o veganismo, gente, pensa aqui no esporte, na escalada do Everett, veganismo é você chegar lá e colocar a bandeira lá no topo, sentar e falar assim, cheguei, só que, a dificuldade, ou então, não só a dificuldade, mas, as mudanças que devem ocorrer, a mudança de, 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 de ambiente, né, do ambiente que eu digo, da indústria, dos hábitos, das disponibilidades, da capilaridade de produtos, tudo mais, tudo isso tem que, vai, vai acontecendo na medida em que as pessoas demonstram interesse, tá, então, hoje, ou seja, muitas vezes, esse monte de coisa aqui facilita, primeiro, para que você reduza o consumo de alimentos e de animal, o que já é um alívio para o planeta e também para os animais, tá, então, isso é muito importante, então, a gente tem visto, através da ciência, através de número grande de praticantes, de pessoas falando de veganismo, que a gente deixou de entender o veganismo como algo radical demais, extremista demais, coisa de gente, bicho grilo, que tem dread no cabelo, anda de chinelo de borracha, não, e nada contra essas pessoas, né, vamos deixar claro aqui, mas, são, são imagens estereotipadas, que a maior parte das pessoas cria, exato, e eu vou falar uma coisa defendendo essas pessoas, porque os primeiros veganos eram assim, por quê? São pessoas que saíram do vórtex, são pessoas que tiveram coragem lá atrás, mesmo sem dados da ciência, mesmo sem, mesmo o mundo não entendendo o porquê, elas entenderam que era o certo a ser feito, e normalmente, pessoas que abriram mão, né, da sociedade, capitalista, do bem de consumo, e tudo mais, e que viveram mais em contato com a natureza, tem uma percepção maior, de fazer parte de uma coisa grandiosa, então, são pessoas maravilhosas, que, assim, estão muito, anos luz, né, do engravatado, que vive no ar-condicionado, sinceramente, do ponto de vista humano, né, de desenvolvimento humano, de se entender parte de qual, só que eram, são os primeiros veganos, que virou o estereótipo de vegano, só que, hoje, pensando, né, 2020, a gente vê, hoje, o veganismo sendo falado, em rodas, assim, que nunca se falou, a gente tem o piloto de Fórmula 1, vencedor, vegano, a gente tem, o melhor surfista, vegano, a gente tem, o ator de Hollywood, que ganhou o Oscar, vegano, a gente tem, Anitta, 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 que fala de veganismo, da Xuxa, maravilhosa, rainha dos bastinhos, vegano, uma fuma esposa, então, o que acontece, o veganismo se tornou, algo praticado, por várias pessoas, inclusive, que trazem, assim, são exemplos, para muitas pessoas, e isso torna mais popular o veganismo, e quebra todas as barreiras, esse preconceito, de que seja algo distante da vida normal, de todas as pessoas, né, eu descobri aqui no meu prédio, onde eu moro no São Paulo, que a minha vizinha de baixa é vegana, né, a gente estava lá passando com o cachorro na praça, ah, eu te sigo na rede social, que legal, você quer lá, também sou vegana, eu falei, uau, no meu prédio tem uma vegana, né, eu moro há 20 anos aqui, nunca tinha conversado com a vizinha, mas enfim, é, onde eu quero, o que eu quero dizer com isso, a gente tornou normal, e isso tem, tornar mais normal, mais acessível, falar sobre veganismo, quebrando o preconceito, faz com que hoje o assunto, se você procurar no Google, na analytics lá do Google, o termo veganismo, ele é um dos mais procurados, em 2019, foi um top 5 de procura, legal, porque daí você vem lá, gente muito famosa falando sobre o assunto, todo mundo quer saber, tá, e aí, mais do que isso, além disso, por que que está aí, se falando tanto sobre veganismo, porque a gente conseguiu romper a barreira do preconceito, baseado em mitos, da questão nutricional, principalmente, muita gente tinha medo de ser vegano, porque ia faltar calça, proteína, ferro, e hoje a gente sabe que isso não é uma realidade, pelo contrário, os veganos têm menor incidência de doenças cardiovasculares, menor incidência de diabetes, menor incidência de hipertensão, tem menos sobrepeso, né, menos obesidade, tem menos problemas de várias questões, então, é melhor para a saúde, tanto que as últimas pesquisas, inclusive no Brasil, feita por grandes instituições que trabalham com pesquisas e tudo mais, mostram que um dos grandes motivadores para a dieta vegana, a base de plantas hoje, é a saúde, tá, então, deixou de ser algo praticado por uma questão, por exemplo, ativista, ética, e sim as pessoas que estão, hoje, a busca por saúde é frequente, o mercado de produtos saudáveis no Brasil é um dos maiores do mundo, então, ou seja, quando você começa a associar o veganismo com saúde, você turbina essa procura, né, porque você começa a entender que, se eu quero ter uma alimentação mais saudável, além do pão integral, eu não tenho que colocar o queijo, eu tenho que comer homo, tá, então, você começa a ampliar esse conceito, e está fazendo com que o veganismo, seja falado, porque é revista, tem uma matéria enorme, né, recentemente, no mês de novembro, é o mês do veganismo, porque o primeiro de novembro é o dia mundial do veganismo, então, várias revistas, que não tem nada a ver com o veganismo, fazendo matérias enormes, eu dei muita entrevista e tudo mais, no mês de novembro, sempre dou, porque as pessoas querem falar sobre esse assunto, em lugares que não teriam para o público destinado, né, e sim, né, Eu enxergo que são duas grandes, duas grandes vertentes aí, desse, desse apelo, né, do chamariz, o lado da saúde, né, que realmente é uma coisa, que no mundo, né, é uma indústria que movimenta bilhões, inclusive de suplementos, de dietas, de livros, né, academias e tudo mais, mas também tem esse lado da, entre aspas, de estar ajudando, ou entre aspas não, né, literalmente é estar ajudando, contribuindo a salvar o planeta, né, e aí na minha cabeça, é, é, é onde eu preciso descobrir aí, e quem sabe você vai me ajudar aqui nesse bate-papo, como é que eu faço, porque, cara, eu não consumo plástico, cara, eu levo garrafinha pra tudo quanto é lugar, não uso canudo, não uso sacola de plástico, né, cara, e eu tô procurando ter uma vida cada vez mais saudável, já faz muitos anos, mas a cada dia tentando ser mais saudável, pra que eu viva com qualidade, né, e eu tenho hoje 51 anos, mas eu acho que a questão do estereótipo, essa história do estereótipo, eu vou dar aqui realmente por vencido, porque realmente são tantas as pessoas que são veganas, né, e a gente pode, você citou alguns, mas eu vou falar do Djokovic aqui, pras pessoas que são mais ligadas no endorfina, tem o Ian Frodeno, que é mega campeão do Iron Man do Havaí, tem o Patrick Lang, tem o Tom Brady, tem o Lewis Hamilton, como você falou, várias estrelas da NBA, tem aquele argentino que morou no Brasil, que é o Nimai Delgado, que foi o primeiro cara a sair, né, que ser campeão aí de bodybuilding, e ele é vegetariano de natência, ele nunca comeu carne, não, eu vi a história dele, ele morou em Florianópolis, numa comuna, meu, aí é daqueles mais hippies, né, quer dizer, os pais dele, ele não é hippie, enfim, mas ele também tem, acho que um site, o Instagram dele, ele tem dietas, livros, eu não sei, enfim, e é um cara que, né, que rompe também com esse estereótipo, eu não sei, você tem 46 anos, a gente é da mesma idade, você lembra uma propaganda que tinha no rádio, do Esplanada Grill, aquela churrascaria chique que tinha nos jardins, que a propaganda era uma coisa muito barulhenta, assim, de restaurante movimentado, assim, tipo na hora do almoço, e aí acho que entrava um cara falando, assim, com uma voz super desanimada e tal, e dizendo que ele era, vegetariano, ou vegetariano, né, porque acho que vegano, não sei se falava naquela época, mas, e aí a propaganda dizia assim, tipo, pô, vai no Esplanada Grill para ganhar energia, alguma coisa assim, né, então é, esse estereótipo eu acho que talvez já esteja mais superado, né, principalmente para as novas gerações, mas, eu acho que a grande barreira é você conseguir se livrar também dessa questão que é que eu quero abordar a partir de agora, de, tudo bem, a saúde, a gente não precisa ficar falando tanto aqui, mas assim, já está meio que comprovado, né, ou bastante comprovado, você é uma prova viva disso, e se a pessoa for procurar na internet, você só não pode entrar no site que eu entrei para fazer essa pesquisa que eu achei bizarro, que é o site suinoculturaindustrial.com.br. Sim, mas é bom que se entre. E tem um parágrafo escrito assim, negrito, alimentos de origem animal não são superiores para seres humanos, mas parece haver, perdão, alimentos de origem animal são superiores para os seres humanos, mas parece haver um conluio para pagar alimentos de origem animal das dietas das pessoas, a saúde global está em declínio, e o veganismo está jogando combustível no fogo. A gente ainda encontra alguma coisa, não é tudo que está na internet que é verdade, por isso que eu te chamei aqui, e é legal dizer para as pessoas que tem que procurar referências, você e várias outras pessoas, né, mas a questão da saúde já é um fato, né, a gente consegue ser sim saudável, tão ou até mais saudável, dependendo dos teus hábitos alimentares, se alimentando simplesmente com alimentos naturais, né, isso é um fato, mas eu acho que também tem muito essa questão ainda, apesar de que tem sessões, isso por exemplo no pão de açúcar aqui em São Paulo, de alimentos só veganos, né, descongelados lá, de tudo quanto é, até peixe vegano tem, cara, não sei do que que é peixe de planta, eu não tive coragem de experimentar ainda, de ervilha, de ervilha, peixe de ervilha, né, enfim, mas assim, hoje em dia você tem muito mais facilidade, tem restaurantes veganos, aqui em São Paulo, perto de onde eu moro, tem N restaurantes veganos, e muitos restaurantes tem opção vegana, né, dentro de opções não veganas, tem opções veganas e tudo mais, os deliveries entregam comida vegana de tudo quanto é sorte e tudo mais, então assim, eu acho que do ponto de vista da saúde, se tiver alguém aqui que não tá, que está nos ouvindo e que tem alguma dúvida, vá pesquisar, procure a Alessandra, procure o seu nutricionista e vá atrás de informações, mas assim, eu acho que essa questão de você conseguir o conforto que a alimentação traz, né, pra mim foi muito isso, assim, esse conforto, conforto psicológico, né, ou esse conforto mesmo de você comer alguma coisa e se sentir bem, no sentido psicológico, e da praticidade, né, de você ter que mudar uma rotina que tá estabelecida, né, no meu caso há 50 anos, né, e muito embora eu coma saudável, coma vegetais, coma de tudo, né, e a carne nunca foi um negócio muito presente na minha alimentação, por uma questão nem sei do que, né, mas eu não sou um cara super carnívoro, mas eu acho que a grande obstáculo, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Alessandra, exatamente isso, como é que você larga desses hábitos, que são hábitos, mas que ao mesmo tempo também te trazem esse prazer, né, aquela sensação de comer uma comida que você gosta, que eventualmente é a base de, né, composta por alimentos, a base de animais, como é que você faz essa migração, como é que você faz essa substituição, e se esse é o principal obstáculo que existe hoje, se há um consenso entre vocês veganos, qual que seria, né, numa varinha mágica, se vocês pudessem ter, realizar um desejo, como é que vocês fariam para, com esse único desejo, amenizar essa barreira entre as pessoas que são onívoras dos veganos? Bom, vamos lá, muitas coisas para dizer aqui, primeiramente falando, acho que é como eu começo minhas aulas de nutrição hoje, né, que eu tenho um trabalho muito forte, que eu dou aula, inclusive para a formação de profissionais de saúde, para nutricionistas e, e até médicos, né, nos nossos cursos de capacitação, e também de pós-graduação em nutrição vegetariana, e o meu tema, né, basicamente é isso, é a desconstrução de hábitos alimentares, né, aborda o veganismo, do ponto de vista nutricional e alimentar, nesse sentido. Por que, gente? Primeira coisa, infelizmente, o mundo não é vegano, então, e os hábitos que a gente tem hoje, a disponibilidade dos alimentos, o cardápio dos restaurantes, o recheio das tortas, dos salgadinhos, tudo é de origem animal. Por que? Isso, gente, por que nós fizemos assim? Não existe uma justificativa de necessidade, existe uma coisa que foi sendo construída, baseada na disponibilidade, no sabor, é claro, né, e no hábito. Por exemplo, se você tem uma ideia de como a gente é viciado em comer as mesmas coisas, se você vai em qualquer lugar que você faz uma salada, né, o cara vai te mandar alface, tomate, cenoura ralada. Por que é isso? Se a gente tem mais de 50 tipos de variedades de folhas, não poderia ser radíquio com almeirão, uma delícia salada de almeirão, por que que não é? Porque, porque sim, porque a gente criou o hábito de que salada é alface. Então, dentro dessa perspectiva, nós criamos cardápios, estilos de vida, montando, o jeito da gente comer, protagonizando o alimento de origem animal. Então, a palavra protagonismo aqui, ela define muito, até para a gente entender a dificuldade que muitas pessoas veem em se tornar vegano. Porque se você vai num restaurante, vou lá, num restaurante convencional, né, eu vou lá, pego o cardápio na mão para ler, eu tenho entradas, peixes, aves, carnes, massas e sobremesas. Então, se eu sou vegano, eu sou obrigada a ir lá, pegar o prato, por exemplo, o frango, eu vou lá, tem lá, o frango, nome, ala jardineira, que vem com legumes, arroz com brócolis e feijão. Mas o nome é frango à jardineira. Aí você vai chamar o garçom, e vai assim, garçom, por favor, você poderia me fazer esse frango à jardineira, sem o frango, por favor? É estranho, porque você está pedindo o nome, o protagonismo, o que chama atenção, quem merece mais atenção, pensando no cuidado da receita, é o frango, não é o arroz, não é o legume, o legume é no vapor, ele foi lá cozinhando no vapor, jogou um sal em cima, acabou, está servindo aquele negócio mole, porque o protagonismo, do ponto de vista culinário, do ponto de vista de mais atenção, é sempre o alimento de origem animal. Esse é a maior pedra do sapato do vegano. Por quê? Porque a nossa gastronomia, a indulgência, aquilo que nos dá prazer, está sempre priorizando o alimento de origem animal. E aí, o que acontece? Quando você vai para os lugares, que você vai fora da sua casa, o que você tem que fazer? Você tem que sempre estar adaptando, e acaba tendo que comer, muitas vezes, uma comida em soça, porque é o mero acompanhamento. Então, o que a gente está vendo acontecer? Esse é um problema. Abrindo aqui para você, então, como que as pessoas vão fazer? Primeiro, entender que existe um protagonismo que foi criado por X razão, que não tem um porquê de acontecer, e que a gente protagoniza tudo. E se a gente não, os chefes de cozinha, as indústrias, não priorizam dar sabor, criar, criar indulgência com os vegetais. Porque sempre, esse é o papel da proteína animal. Então, esse é um problema. Então, o misto quente, não é o pão que você olha, você olha o queijo derretido. Então, e o presunto que dora lá, enfim. Então, primeira coisa, tá? A gente, isso é normal, mas eu não queria ter que ficar mudando tudo. Não é normal. Só que você tem que trazer para si próprio essa racionalidade de primeiro entender. Se você quer ser vegano, você tem algumas razões fortes para isso. Fixe essas razões nas suas atitudes, na sua racionalidade. Você não quer comer a carne, você não quer comer o queijo, você não quer comer o ovo, por quê? Cara, porque eu não quero compactuar com o absurdo que estão fazendo com os animais. Eu não quero que minha pegada ambiental, eu não quero ser responsável pelo desmatamento da Amazônia, por destruir o Cerrado, por acabar com a água e pelo aquecimento global que vai matar bilhões de pessoas e vai destruir grande parte daquilo que a gente já construiu como humanidade. Eu não quero fazer parte disso. E terceiro, eu não quero me entupir de gordura saturada e colesterol e eu quero cuidar da minha saúde. E todos esses alimentos, inclusive o queijinho branco, que todo mundo acha que é magro, se você tirar a água dele, 70% dele é gordura. Tá? Então, a gente sabe e não precisa falar. Tem meta-análises imensas mostrando que o consumo diário de gordura saturada no nível da dieta ocidental baseada em proteínas animais vai levar. É a grande causa de doenças cardiovasculares e diabetes por inflamação de membrana celular. Então, poxa, quando você olha talvez a dificuldade e você se acha que você vai ser anormal, você tem que entender, será que eu quero concordar em ser anormal? E sendo protagonista disso que eu não quero que aconteça? Então, quando você assume o veganismo como a sua bandeira ativista para mudar você e mudar o mundo, você tem essa força de vontade de chegar para o chefe e falar assim, vem cá, você não pode colocar um cogumelo no lugar desse frango para o meu prato ficar mais gostoso? Eu pago, eu pago, eu pago o frango, eu pago a minha coisa, tá bom, mas eu posso mudar. E aí, você começa na sua casa a mudar os seus hábitos, você não precisa virar vegano de um dia para o outro, você vai descobrindo novos sabores, com o protagonista, você entendendo que você não precisa colocar o alimento de um dia animal como protagonista, o que você começa a fazer? Você obrigatoriamente vai ter que descobrir novos sabores, vai se abrir para comer de uma forma diferente, o que é altamente positivo para você, do ponto de vista de estímulo sensorial, do ponto de vista de saída mesmice e corrói até o cérebro. Você vai fazer sempre a mesma coisa, você tem demência mais tarde. A gente precisa variar, a gente tem uma variedade imensa de alimentos disponíveis, a gente come arroz e feijão todo dia, por que o feijão não pode virar um bolinho de feijão? Por que você não pode fazer um hamburguinho? Por que você não pode fazer um escondidinho? Por que o arroz tem que ser igual? Não pode ser um arroz que você vai colocar um açafrão e vai colocar um queijinho vegano por cima e colocar para gratinar, para comer diferente? Então, ou seja, ah, mas eu não sei cozinhar. Então, você começa a entender que através do veganismo você está também descobrindo as suas fraquezas, porque todo ser humano que quer cuidar da própria saúde precisa minimamente ter um pouquinho de dedicação para o preparo do seu alimento. Então, não é a fragilidade do veganismo, é um sistema doentio de normose, de se acostumar com aquilo que não nos faz bem que a gente está. Então, o veganismo ele entra, ele vem na sua vida para ele dar uma chacoalhada na sua vida e você rever alguns conceitos. Então, você não tem que ver isso como uma dificuldade e sim como um chamado para você mudar a forma de você entender a sua vida. E, ah, mas dá trabalho. Tudo que é importante que se faça, dá trabalho. querer viver sem ter trabalho é não querer produzir nada. Entendeu? Então, ou seja, eu contesto muito essa questão de a gente ser, de a gente assumir essa preguiça crônica de querer continuar fazendo as mesmas coisas e obter resultados diferentes. Einstein já dizia que isso ia ser, que isso não ia dar certo. Tem uma frase linda de Einstein, assim, a gente não pode querer resultados diferentes com o mesmo estado de consciência que criou o problema. Você nunca vai resolver um problema com o mesmo estado de consciência. Então, você tem que se expandir essa consciência. E o veganismo, ele acaba sendo um grande convite para isso. Eu não vou dizer que não seja trabalhoso, né? Mas não é um trabalho a ponto de você ter que parar a sua vida para ser vegano. Aliás, nunca foi tão pouco trabalhoso como hoje em dia, né? Isso que eu falei. Você vai no mercado, tem restaurante, enfim, né? Então, ou seja, primeira coisa, você começa assim, tem lugares que ainda tem um protagonismo absurdo da proteína animal que realmente você fica mais desprovido. Você vai ter que pedir lá, tem lugares que eu vou comer só arroz com feijão, isso sem feijão não tem bacon. Entendeu? Então, ou seja, tem lugares, só que assim, você protagoniza a sua vida, suas escolhas, na maioria das vezes. Não pega uma exceção como algo que é o grande problema. Todo mundo pergunta assim, nossa, mas você vai no casamento da sua amiga que não é vegana, o que você vai comer no casamento da sua amiga? Como que você vai, nossa, como você vai sobreviver no casamento? Gente, mas quem diz que eu preciso, são algumas horas da minha vida, eu janto na minha casa, muito bem jantado, faço minha comida, ou faço um lanche delicioso, vou pra festa de casamento, entendeu? Fico feliz, danço pra caramba, encontro meus amigos, me risco, sempre tem um amendoinzinho, uma castanha ali pra eu comer, deve ter uma salada, uma folha que eu vou comer, mas você não vai passar fome não, eu jantei antes. E não é um problema, eu não vou lá, subir no palco da noiva, discursar sobre veganismo no casamento da menina, esquece, entendeu? Então, no dia a dia, que eu sou protagonista e eu cuido do meu habitat, eu vou tentando melhorar as minhas escolhas, vou fazendo melhores escolhas e vou tirar esse protagonista do alimento de origem animal descobrindo outras coisas bacanas pra colocar no lugar, entendeu? Que nem você falou que você tá comendo um requeijão que é feito de castanha, que aliás é muito gostoso, tem requeijão de castanha fermentado, gente, desculpa, bate mil vezes aquele requeijão convencional que vende no mercado, que tem um monte de espessante, maltodextrin e tudo mais, cheio de gordura saturada, que tem aquele gostinho básico de requeijão de castanha, muito mais saboroso. Então você começa a descobrir que você hoje existe uma culinária que a minha filha é chefe de cozinha, ela faz exatamente tudo que se faz, todas as receitas tradicionais, até peru de Natal, ela faz na versão vegana. Então, ou seja, por que a gente não tem isso? Porque o protagonismo do alimento de origem animal meio que mirrou a criatividade dos chefes, das pessoas que cozinham. Por que você tem que colocar ovo e leite no bolo? Porque lá atrás a sua avó fez com ovo e leite e você continua fazendo. Eu faço todos os meus bolos maravilhosos e fofinhos sem ovo e sem leite. Então, ou seja, a gente está fazendo essa mudança acontecer. E é muito bacana e gratificante saber que você pode fazer parte dessa mudança, que é uma mudança que daqui a alguns anos, não muito, você vai falar assim, cara, olha o que aconteceu. E isso a gente está vendo em São Paulo, que é onde a gente mora. O número de restaurantes veganos de alta gastronomia que abriu em São Paulo nos últimos dois anos é, assim, incrível. Vou, assim, fazer aqui, né, uma propaganda. Vai no Teva do Daniel Biron. Vai comer a comida do Dani. Vai no Purana da Alana. Vai no Cajuica da minha filha, da Nath. Sabe? Vai comer no... Essa semana fui no Green Sushi, comida japonesa vegana, 100%. Então, ou seja, você tem que entender que esses restaurantes, eles conseguiram resgatar, trazer sabor, com protagonismo vegetal. É uma nova experiência gastronômica. Você tem que... Você tem que se desvincular daqueles sabores antigos e se abra para novos sabores. Tá? Então, você não precisa ficar esperando o gosto exato do, sei lá, do creme. Meu, muda, abre essa revisão. Então, é uma grande oportunidade que a gente está tendo de comer, de viver de uma forma diferenciada. Tem perrengue? Tem perrengue. Tem sim. Não vou dizer que não. Mas hoje, você vai no Bob's, você pede o hambúrguer, o que você pede? Você pede o hambúrguer que não tem... Que é com carne vegetal. Você pede sem maionese, melão, pão, com uma carninha, com os vegetais, o pico mais maravilhoso. Entendeu? Se estiver na emergência, você se vira bem, né? Que aeroporto, rodoviária, shopping, quem não tem um Bob's? Quem não tem um Burger King hoje? O Subway. O Subway tem um sanduíche vegano hoje, incrível, com as almôndegas, com o cheddar que eles criaram lá. Cara, então, hoje está muito mais fácil. Muito, muito mais fácil. E se não tiver o vegano, você inventa a moda ali, todo mundo faz. É um direito do consumidor, que o cara consiga mexer em algumas coisas. E se você passar um pouquinho de fome, está tudo bem. Depois você vai para casa e come o dobro. E seja feliz assim e alinhado com os seus propósitos e com a mudança que você quer ver no mundo. Então, ou seja, quando você entende o porquê que você está fazendo esse esforço, entre aspas aqui, tudo fica mais claro para todo mundo. Então, você imagina, nos últimos três anos a gente teve a mudança que teve no Brasil todo em opção vegana em tudo que é lugar, as carnes de planta, você vai em todo o pão de açúcar, carne e fúl, você compra nuggets, hambúrguer, linguiça, tudo, leite vegetal tem mais marcas. Eu fiz um levantamento essa semana para uma empresa que eu trabalho. Hoje, você vai na gondola do supermercado de capital, cidades capitais. Você tem mais opções de leites vegetais do que você tem de leite animal. Porque leite animal, você tem uma média de umas cinco marcas, leite desnatado, semidesnatado, integral e semactual. Quatro tipos. Você vai na gondola de leite vegetal, você tem de castanha, de caju, você tem de amêndoa, você tem de amendoim, você tem de quinoa, você tem de aveia, você tem de arroz, você tem de soja, você tem com açúcar, você tem sem açúcar, você tem com chocolate, você tem com sabor, você tem com isso, você tem com aquilo. Cara, é muito mais opção. Então, ou seja, é também estar aberto para o novo e se tornar um principiante que é ávido por informação, que vai no supermercado, olhar, descobrir, vai lá na gondola, prova, compra, experimenta, vai na parte do hortifruti, compra vegetais que você nunca comprou, não compra o mesmo feijão todo dia, tem feijão preto, feijão branco, feijão vermelho, feijão fradinho, feijão azul, e muda, varia, varia. E aí, cara, o céu é o limite para o veganismo nesse sentido, porque tem muita opção, muita opção. E aí vai, e aí todo mundo fica mais feliz. Você deu o exemplo agora dos leites vegetais e eu falei das gôndolas exclusivamente de alimentos veganos nos supermercados, de novo, das capitais, a gente tem ouvinte aqui no Brasil inteiro, então talvez nas cidades menores isso talvez não seja ainda tão realidade, mas tenho certeza de que está melhor do que era há dois, três, quatro, cinco anos. Você acha que, a gente não precisa citar marcas aqui, mas você acha que essa essa vertente de criar alimentos entre aspas que fingem que são sabor, que fingem que são carnívoros, mas não são o peixe de ervilha, o hambúrguer de berinjela, eu acho uma delícia. Alguns hambúrgueres vegetais que eu comi eu não achei porque aí você fica com aquilo lá. Não, não é igual o hambúrguer da Vessel, não é igual o hambúrguer do restaurante da hamburgueria XPTO. você acha que isso é uma coisa que mais ajuda ou mais atrapalha pelo fato de você estar constantemente tentando, constantemente não, mas pelo fato de que parece que você quer fazer uma coisa que seja igual, comparável, mas o sabor não é o mesmo, né? E muitas vezes também daí tem outra coisa que eu queria que você desenvolvesse rapidamente também pra gente já ir encerrando, Alessandra. Nem tudo que é vegano também é saudável, né? A pessoa também precisa olhar o que ele está consumindo, né? Porque não é sinônimo, veganismo não é sinônimo de uma alimentação saudável, né? Ótimo, que bom que você perguntou sobre isso, que é um dos grandes questionamentos dos últimos tempos, uma vez que o mercado não para de trazer inovação nessa área, né? Tanto na área da carne quanto na área dos derivados de leite, que hoje a gente tem uma variedade enorme de leite, de queijo, de queijão, de, né? Até ovo, esse ano a gente tem ovo, substituto de ovo para a receita, está lançando omelete vegano, enfim, então a gente tem tudo isso. Primeiramente falando, gente, eu vejo que existem várias, como disse, várias motivações para o veganismo, tá? Várias motivações, assim como existem pessoas diferentes que são impactadas com questões do veganismo de forma diferente, tá? Então tem pessoas que realmente entram dentro delas e elas fazem qualquer esforço possível para pararem de consumir e elas querem, elas criam uma barreira emocional aos sabores, aquele tipo de alimento, porque aquilo para elas remete aquilo que elas não querem compactuar, tá? Então eu vejo, eu vejo carne com vermelha, com sangue, eu vejo ali, sinceramente, um animal e eu não quero compactuar com isso, então eu criei uma repulsa a esse tipo de alimento e eu não tenho a mínima vontade de comer, tá? Porém, existem pessoas, aliás, muitas pessoas que eu conheço, e aí eu até vou citar o meu próprio marido, né, que ele, por convicção, ele deixou de comer qualquer alimento de origem animal, mas ele era apaixonado por carne, ele adorava, hambúrguer na sexta-feira era uma coisa que ele brilhava os olhos, esperar o dia da sexta-feira, ele tomar um choppinho, comendo um hambúrguer suculento dele, e aí, por razões éticas, né, ele deixou de comer, e ele tem a memória afetiva daquele alimento, então assim, hoje a gente sabe, a gente sabe dos problemas que nós estamos enfrentando como humanidade, nós sabemos da emergência que nós temos ambiental principalmente, nós temos uma questão que nós precisamos drasticamente reduzir o uso de terras aráveis para a gente parar de pressionar os biomas íntegros, nós estamos aumentando a temperatura do planeta, nós estamos numa condição pandêmica gerada por confinamento e exploração inadequada dos animais, nenhuma pandemia que matou e dizimou a população humana até hoje foi criada por vegetais e sempre pelo contato, principalmente pelo confinamento dos animais, e isso a gente precisa entender que tem a ver com nossos hábitos alimentares, nós nunca tivemos um momento em que a nossa saúde estivesse tão ameaçada pelo consumo, pelos hábitos de consumo, por exemplo, nós estamos criando superbactérias pelo uso desenfreado de antibióticos nas granjas, principalmente de aves, de suínos, na pecuária do leite, na pecuária dos ovos, que são utilizados de forma, os antibióticos são usados de forma profiláxica e aceitas, e isso é regulamentado, se coloca antibiótico na água e nos alimentos desses animais para que eles não morram no confinamento, e esses antibióticos estão criando superbactérias, estima-se que em 2050 a maior causa de morte humana vai ser por resistência a antibióticos, se a gente vai criar bactérias tão resistentes que quando a gente fica doente a gente não vai conseguir matar essa bactéria, a gente morre por infecção, por que eu estou trazendo isso, gente? A gente tem motivos muito sérios para a gente reduzir o consumo de alimentos de origem animal. Se a gente sabe, e isso é fato, que as pessoas têm apego ao sabor, têm apego à tradição do hábito de comer o hambúrguer na sexta, à macarronada da bolonhesa no domingo na casa da avó que é feita com carne moída, se a gente sabe que as pessoas gostam de acordar e tomar café com leite, por que não mimetizar esses alimentos, sabendo que a gente sabe, a gente falou até agora da dificuldade que as pessoas têm de mudar o hábito, de abrir mão de coisas que elas gostam. Se eu sei que eu consigo manter o meu hábito nos meus prazeres, só que de uma forma menos impactante, mais ética e até mais saudável, por que não? Por que eu vou ficar com esse preciosismo de que eu preciso para poder exercer o meu ativismo no sentido animal, ambiental, de saúde? Eu tenho que abrir mão do meu paladar. Isso não é necessário, porque hoje a tecnologia está aí para isso. Hoje a gente consegue, eu trabalho em alguns projetos, eu trabalho em projetos de derivados de leite, eu trabalho em projetos de carnes vegetais e eu trabalho em projetos de ovos vegetais. Então, a grande questão é isso, que são, por exemplo, a carne, que está muito famosa, os hambúrgueres, o frango agora, o peixe, como você disse, a linguiça, a gente trabalha fortemente para a gente mimetizar o sabor, a textura. eu quero que a carne tenha a suculência da carne do animal, o sabor, na hora que cai na grelha, que sobe aquele cheiro na sua casa, eu quero isso, porque eu quero fazer com que as pessoas que não estão afim também de abrir mão, elas, pô, mas isso aqui eu mudo, sabendo que é melhor para o meio ambiente, sabendo que é melhor que não tem bicho, pô, é o mesmo gosto, não preciso fazer esforço nenhum, vambora, entendeu? Ou seja, você fazer uma pessoa que ama tomar café com leite no café da manhã, fala assim, olha, você tem que parar de tomar leite, você vai tomar o que? Café puro? Não, mas eu adoro café com leite, não, tá aqui, tem um leite de coco, tem um leite de castanha de caju, tem um leite de aveia, que tem um aromazinho lá, que é igualzinho o leite, a mesma textura, por que não? Então, eu sou muito a favor, porque eu sei a dificuldade que as pessoas têm de mudar de hábito, e eu também sei do descomprometimento que as pessoas têm, como você disse na questão do Covid lá atrás, em fazer alguma coisa em prol do bem geral, de tudo. Eu sei que tem muitas pessoas... Pensar na comunidade, né? Exato, as pessoas querem fazer delas e pronto, então você tem pessoas que não querem abrir mão de hábitos, você tem pessoas que não querem, não estou nem aí, sinceramente, que eu acho que é muito egoísmo, mas tudo bem, tá? Eu sei que existem pessoas que querem fazer transição aos poucos, e tá tudo bem, que elas querem testar esse novo mundo, e pra isso elas começam a abrir... Elas têm um pensamento de hábito em cima daquilo lá, então elas começam... Eu quero reduzir meu consumo, mas então eu vou trocar a carne animal pela carne vegetal. Vou trocar o leite... Tudo bem! Então, ou seja, esse tipo de alimento serve pra ajudar as pessoas a reduzirem seus impactos e também ajudar as pessoas a fazerem a transição de uma forma mais confortável, tá? Tem gente que come esses alimentos ou bebe que nunca vão virar veganos. E tá tudo bem também, mas elas estão reduzindo os impactos delas através do consumo desses alimentos. E tem pessoas que sim, quantas e quantas pessoas, né, que começam numa campanha segunda sem carne, depois começam a trocar o leite, e depois dizem que ela daqui a pouco virou vegana. Então tá bom, ou seja, é um passaporte pro consumo consciente. E aí vem o final da resposta naquilo que você me perguntou. Nem toda comida vegana e nem todo vegano é saudável. Muito isso, tá? A comida saudável, a alimentação saudável, ela não significa que ela tenha isso ou deixa de ter aquilo, tá? O grande ponto positivo da dieta vegana pra saúde humana tá baseado em dois pontos. Tá baseado, primeiro, tá? No aumento do consumo de vegetais íntegros, tá? Então você vai, quando você prioriza, você tira o protagonismo da carne e você automaticamente, pra preencher as suas refeições, você passa a comer mais frutas, verduras, legumes, cereais, leguminosas, sementes, castanhas, cogumelos, e tenta, num padrão mais saudável, comer esses alimentos minimamente processados, né? Tipo comida de feira, né? Comida mais natural, essa é a base da saúde humana, tá? Comer mais alimentos vegetais na sua forma mais natural, mais íntegra possível. Os grãos integrais, frutas, verduras e legumes numa parte crua, isso é a base da alimentação saudável, seja ela vegana, seja ela onívora, tá? Como prioridade, grande parte das calorias diárias provenientes desses alimentos íntegros vegetais. Aí, gente, é show de bola pra saúde. Se você vai melhorar seu padrão de saúde, se você, paralelo a esse consumo aumentado desses alimentos íntegros vegetais, você reduzir ou eliminar o consumo de alimentos de origem animal, tá? Só que, você, porque você reduzindo o consumo de alimentos de animal, ou tirando, você praticamente zera colesterol se você tira, baixa drasticamente o consumo de gorduras saturadas e baixa o consumo de proteína, o que é muito importante pra saúde, porque esse modelo dietético protagonizado por proteínas animais, ele faz a gente consumir muito mais proteínas do que a gente precisa. E o excesso de proteína é fator acidificante inflamatório, que gera, né, problemas, desencadeia, problemas sistêmicos aí. Então, você deixa de comer aquilo que te inflama, aquilo que gera excessos, né, aquilo que está diretamente ligado às principais doenças crônicas. 44% das mortes no Brasil, hoje, humanas, são por doenças cardiovasculares. Uma em cada 11 pessoas do planeta tem diabetes, diabetes tipo 2, que não é causado pelo açúcar, é causado por excesso de consumo de gorduras saturadas que causam inflamação na membrana, que passa a não mais fazer, fazer com que os receptores consigam acoplar na insulina, que faz com que a célula receba a glicose. Então, você inflama a membrana, a insulina não funciona, o que a gente chama de resistência à insulina, e a glicose aumenta no sangue, e isso é o diabetes. Isso é causado por excesso de consumo de gordura, e não de açúcares. Então, se você sabe que retirando a gordura saturada drasticamente da sua dieta, diminuindo o teor de proteína, e além disso, gente, a gente precisa parar com essa Alice no País das Maravilhas e achar que a carninha, o leitinho, o ovinho de hoje é o mesmo que consumiam nossos antepassados, inclusive nossos avós. Depois da Revolução Industrial, a gente passou a industrializar a pecuária, e a pecuária industrial, ela hoje processa tudo. Então, os animais são confinados, eles não comem mais o que naturalmente comiam, esses animais são alimentados com soja e milho transgênico, basicamente, recebem medicamentos antibióticos, vitaminas e minerais sintéticas para que eles possam crescer abruptamente, muito mais do que naturalmente eles cresceriam, são tratados com antibióticos para manter a vida, ou seja, vivem em ambientes estressantes, não natural, e eles carregam junto com com si próprio todo o agrotóxico utilizado na cadeia, por exemplo, você tem as rações feitas basicamente de grãos transgênicos, tá, esses grãos transgênicos recebem cargas mais altas de agrotóxicos, todo, principalmente o glifosato principal ou agrotóxico utilizado na monocultura da soja e milho, né, entre outros, além dos agentes de desinfecção que são utilizados para limpar as baias, que os animais lambem, entrem em contato, medicamentos utilizados, tudo isso, gente, tem lipoafinidade, o que é isso? São considerados poluentes persistentes que têm a capacidade de se acumular em tecidos, então a carne, o leite, né, e as secreções desses animais vem carregada de todos esses sintéticos que os animais entram em contato e se alimentam deles, tá, então hoje tem estudos enormes, inclusive meta-análise comprovando que o maior contato com os principais poluentes, né, da alimentação humana hoje vem através dos alimentos que se exige em animal e o peixe é o principal deles porque o peixe vive na água, a água é o solvente universal, vem junto também todos os metais pesados que vem da mineração, que vem da agricultura, vem junto os microplásticos, o bisfenol A, que o plástico tem quase mais, o oceano tem mais plástico do que peixe quase hoje, enfim, então a gente está numa condição que a gente tem que parar com essa história da ilusão da carne ser comida de verdade, natural, você vem com toda essa carga de sintéticos, você vem de um animal que não comeu naturalmente aquilo que ele comeria, com teorias de gorduras saturadas, inclusive hoje, a gente tem altas taxas de gordura trans no frango, por exemplo, por quê? Porque um frango de granja hoje, ele é, ele é, ele atinge o peso de abate em 40 dias, que naturalmente ele atingiria em seis meses, então o que que acontece? Ele come tanta gordura vegetal que é a insaturada, que é o óleo de soja, que está na soja, está no milho, óleo de milho, são gorduras insaturadas, só que ele tem que transformar isso na gordura dele, que é a gordura saturada, tão rápido, que no meio do caminho ele esterifica essa gordura, ele gera a tal da gordura trans, que a gente sabe que é altamente maléfica e é proibida hoje nos alimentos, tá, então para de achar que alimento animal por ser animal é natural, não é, era na época do nosso bisavô, mas não é mais, então hoje quando a gente vai justificar, por exemplo, não mete o pau, ai, porque eu vou comer carne de planta que tem proteína vegetal extrusada, tem amido modificado, amido modificado nada mais é do que o amido que passou por mudança de temperatura, tá, então ou seja, não é modificado geneticamente, ah, porque tem aroma, gente, a sua carne também traz uma bagagem, aliás, se você pegar um hambúrguer dessas marcas convencionais, Sadia, Seara, o que for, que tá no mercado, vai lá, vai no seu mercado agora, vira a caixinha, pega uma lupa lá, porque eles escrevem meio pequenininho, e olha a lista de ingredientes, você tem corante, caramelo, caramelo, glutamato, monossódico, conservantes, aromatizantes, e tudo isso, aroma de fumaça, aroma de fumaça, tem proteína de soja, aliás, o segundo ingrediente do hambúrguer animal é soja, que é o primeiro ingrediente do hambúrguer vegetal, enfim, então, e tem tudo isso, então, se a gente pensasse, poxa, mas não é saudável comer esses análogos, realmente, não é o alimento mais saudável, porque o mais saudável seria comer o alimento íntegro, comer o arroz, o feijão, a própria soja, e tudo mais, só que, gente, se você está trocando o alimento de origem animal por o alimento de origem vegetal, você já está fazendo uma escolha mais saudável por si só, por mais que não seja o alimento mais saudável, entendeu? Existe uma graduatória, a gente não precisa buscar perfeição, se você olhar aí o mundo, fora, 70% do que a maioria das pessoas comem é processado e ultraprocessado, inclusive com alimentos de origem animal, então, achar que para você ser vegano, você tem que ser perfeito, comer tudo orgânico, íntegro, não comer mais óleo, nem sal, gente, pode ser, é lindo pensar numa whole food plant-based diet, mas você não precisa ser nisso de um dia para o outro, a minha alimentação é prioritariamente whole food plant-based, mas eu como um hambúrguer na sexta-feira para acompanhar meu marido vegano, eu tomo um leite vegetal que no meu caso eu uso de castanha e de caju que é castanha e água e é orgânico, é um alimento íntegro, então, você pode, dentre as opções de alimentos vegetais, né, que substituem os animais, escolher o que você, porque tem diferenças entre marcas, tem diferenças entre produtos, tem leite vegetal que tem 20 ingredientes e tem leite que tem dois, então, se você é preocupado com saúde, você pode escolher também, você tem opção já, tá, então, vai do quê? De você não ficar comparando água com vinho, ou seja, o vegetal sempre vai ser melhor em todos os aspectos, tá, existe uma emergência planetária que a gente precisa atuar, e se você tá acomodado no sabor aqui, não tem problema, a gente tem uma muleta no meio do caminho que é, que são esses alimentos que vão te ajudar, você tem que saber que pra você ser saudável, independente de você ser vegano ou onívoro, você tem que priorizar a sua alimentação em alimentos íntegros de origem vegetal, tá, e isso vai ter que compor grande parte da sua alimentação, que o que impacta a sua alimentação é o que você faz de vez em sempre, não de vez em quando, e de vez em quando querendo comer lá um queijo vegetal gorduroso, um hambúrguer cheio de gordura, não tem problema, porque você faria isso também se você fosse onívoro, tá, então, não é achar que você virou vegano vai virar santo, tá, é, é meio que se desvincular da necessidade da perfeição também, mas obviamente comer com responsabilidade, se você quer cuidar da sua saúde, sendo vegano, você tem que comer alimento mais natural, bom, e sintonia também, então não muda muito. Eu assisti uma palestra de um cara, não sei se você conhece, chamado Ed Winters, é um, acho que é um inglês, né, que ele é vegano, enfim, faz palestras e tal, assisti um TED dele hoje de manhã, e ele falou uma coisa que eu achei que, enfim, pra mim fez sentido, que é acima de tudo uma decisão moral, né, uma decisão pessoal, mas uma decisão moral que a pessoa tem que ter ao se tornar vegano. E eu vou colocar no post do episódio de hoje no meu site, no endorfinabr.com, pra quem quiser assistir, quem entende a inglesa, não sei se tem com legenda, mas ele aí, ele vai desconstruindo vários argumentos que normalmente você lê contra o veganismo, né, e ele vai colocando essas questões mais morais mesmo, e depois no final ele também fala da questão da saúde, né, mas só pra terminar aqui a nossa conversa, voltando aí a questão da saúde e do esporte, do desempenho, né, a gente já citou aqui alguns atletas que têm desempenho acima da média e inquestionáveis, e que se declaram e que são vegetarianos, ou quase que 100% vegetarianos, ou o mais vegetarianos possível, né, minha filha me ensinou essa expressão, as veganas possíveis, mas só pra tirar aí uma tema, ainda voltando aí no filme Game Changers, né, que acho que foi publicado em 2019, que causou aquele furor e tal, a pessoa, já é comprovadamente, cientificamente comprovado que um atleta vegano, ele pode ter um desempenho melhor por conta da alimentação do que um não vegano, né, vamos supor que a gente conseguisse isolar todos os fatores e só fazer a variação da alimentação, porque o filme também tem algumas coisas que são meio contraditórias na maneira como eles exploraram, né, pra quem não assistiu, é um documentário que vale a pena assistir, o veganismo, ele no esporte, ele pode trazer um melhor desempenho, supondo que a pessoa já tem uma vida regrada, come bem, mas come de vez em quando uma carne, come um queijo, um requeijão, um cheese e tal, o veganismo, ele pode sim melhorar o desempenho ou isso ainda não é comprovado cientificamente? Olha, a gente tem vários caminhos pra pensar numa melhora de performance numa pessoa vegana comparada a uma pessoa saudável não vegana. Óbvio que isso vai também da individualidade de cada um, tá, a gente ainda não tem grandes estudos que fizeram com um grande coorte, ou seja, com uma mostragem grande de atletas que fez essa comparação isolando ali esses atletas, colocando eles na mesma condição comparativa, tá, mas o que nós sabemos do ponto de vista científico, isso com comprovação através da ciência e que foram pontos todos levantados no The Game Changers, a gente tem alguns pontos positivos, né, na dieta vegana comparado a uma dieta onívora. Primeiramente falando, uma dieta vegana tem como base, óbvio, proteínas vegetais, que tem uma digestibilidade mais rápida, mais efetiva e também uma dieta a base de plantas, ela consegue te entregar uma quantidade mais equilibrada de proteínas. A gente sempre fala de veganismo, as pessoas têm medo da quantidade de proteína, pelo contrário, a gente deveria ter medo dos excessos proteicos, que uma dieta onívora propõe, ainda mais no esporte, quando a gente tem todo aquele lado mítico da proteína dentro do esporte, tá, dentro do veganismo, você, consumindo alimentos vegetais, você bate suas metas com certa facilidade, evitando os excessos, e esse é um ponto muito importante, porque o excesso de proteínas vai ser metabolizado pelo corpo, a gente não acumula proteínas em excesso, e vão gerar metabólicos secundários, como a amônia, a própria formação de ureia, que são substâncias acidificantes, e essa acidose metabólica, num atleta que tem um nível de inflamação maior, devido, tô falando aqui em alto rendimento, tá, não tô falando do praticante de musculação de duas vezes por semana, tá, no alto rendimento, quando se tem treinos diários de alta intensidade, você sempre tem que estar lidando com questões inflamatórias pra você poder melhorar a reparação muscular, que em ambiente inflamado não acontece tão bem, e o excesso de proteína é mais um ponto pra gerar acidificação e aumento de metabólicos secundários, uma dieta vegana tem menores indícios de excessos e o que alcaliniza de uma forma assim, falando de uma forma bem genérica, o corpo. Segundo, uma dieta à base de plantas tem redução importante de consumo de gorduras, principalmente gorduras saturadas, o que melhora a digestibilidade também, ou seja, o atleta tá sempre mais apto pronto para o treino sem aquela digestão tão pesada, e segundo, os níveis séricos, os níveis sanguíneos de gordura diminuem, diminuindo a viscosidade sanguínea, que um sangue mais gorduroso é um sangue mais viscoso. O aumento de viscosidade sanguínea reduz o aporte de oxigênio e energia pro músculo, porque a gente tem microcapilares até chegar a irrigar lá a última célula, né, e um sangue mais viscoso diminui o seu fluxo, né, pra chegar lá naqueles microcapilares, um sangue mais fluido, ele é, ele chega com mais facilidade. E o que facilita também é esse aumento de capilaridade que é visto no atleta vegano, é que o vegano naturalmente tem uma alimentação mais rica em vegetais, né, porque ele tira o protagonismo da proteína animal, e normalmente ele consome mais polifenóis, mais nitrato que estão em algumas folhas, na beterraba, todos esses compostos bioativos tem grande ação, além de ação antioxidante que eu vou falar também, mas por exemplo, polifenóis e principalmente nitrato, ele tem uma ação de precursor de óxido nítrico aumentando o calibre dos vasos, e isso não é pré-treino, isso acontece naturalmente num vegano que consome em todas as suas refeições maior consumo desses nutrientes, então você tem um sangue mais fluido e uma maior capilaridade, isso faz com que a irrigação dos músculos seja mais efetiva, levando mais oxigênio e levando mais substrato energético, melhorando a performance do músculo. E por último, dos pontos mais relevantes na dieta vegana, a gente tem uma capacidade antioxidante muito maior de um atleta vegano comparado a um atleta convencional, porque um atleta vegano ele consome uma quantidade muito maior de compostos bioativos que são prioritariamente de origem vegetal, em todas as suas refeições, comendo mais frutas, verduras, legumes, cereais integrais, meluminosas, sementes e castanhos, você tem um aporte maior. E com isso, dentro lá do citoplasma, vamos pensar numa célula, vamos pensar numa célula do músculo, que ela está lá, o músculo recrutando energia, você está lá produzindo energia, ou seja, entre o substrato energético, a glicose, você está produzindo ATP, que é a nossa unidade energética. E como o subproduto vai dessa reação que a mitocôndria faz para gerar o ATP, a gente gera radicais livres e espécies reativas de oxigênio. É natural, isso não tem como a gente bloquear. E a concentração desses radicais livres no citoplasma da célula vai acidificando o meio. Isso é perigoso para a nossa saúde. Então, quando o nosso corpo vê que a gente começa a concentrar demais radicais livres, ele começa a mandar um toque de recolher para a nossa mitocôndria para ela reduzir a produção de energia, porque senão você pode acidificar. É um mecanismo de proteção do nosso corpo visando aí a não acidificação que gera aí problemas enzimáticos, nossas enzimas elas começam a desnaturar em meio ácido. Enfim, é complexo isso. Só que quem come mais vegetais tem mais antioxidantes presentes dentro da célula. E qual é a ação do antioxidante? Exatamente essa. Ela vai lá, abraça o radical livre e joga para fora da célula. Então, uma célula de um vegano tem maior capacidade de neutralizar os metabólicos secundários da ação de produção de energia. Então, sem a concentração de radical livre, a mitocôndria continua produzindo energia por mais tempo na velocidade da demanda do esporte. Então, você reduz fadiga, reduz aquelas quebras que podem acontecer por tipo morrer. Isso não acontece porque você tem uma ação de neutralização melhor. Então, aqui, o que eu resumindo da ópera? Você tem menos acidose por conta do consumo adequado de proteínas sem excessos, você tem uma menor viscosidade plasmática devido ao menor consumo de gordura, você tem uma maior capilaridade devido ao consumo natural de substâncias que aumentam o calibre de vasos e você tem mais ação antioxidante. isso tudo junto em um atleta pode sim levar aumento de performance. Claro, Então, isso é por isso que muitos dos atletas, se você ver entrevistas desses atletas que são veganos hoje, grande parte deles são pela performance e não pela ética em si. A não ser, por exemplo, Hamilton fala toda hora do aquilo, mas se você pegar Serena, se você pegar Djokovic, que tinha altas questões digestivas e com a dieta vegana ele fala que a gestão dele, a recuperação dele foi muito maior e um dos pontos que se você vê a entrevista desses atletas de alto rendimento que são veganos hoje, todos eles unanimamente falam que eles melhoraram a recuperação entre três. É verdade, é. Porque digestão, ação antioxidante e maior capilaridade muscular, é fato isso, melhora tanto na recuperação quanto na duração da energia durante o treino. Isso é incontestável nesse sentido, né? É só colocar em prática pra ver, eu sempre falo que começou a sentir o benefício, você começa a ficar viciado nos pontos positivos e você não quer mais voltar atrás, aí é só continuar e falar de veganismo pra todo mundo. Alessandra, muito obrigado, foi uma pincelada, Dá vontade de ficar conversando aqui pelo menos mais duas horas, eu não consegui nem matar metade das minhas curiosidades aqui, mas muito obrigado, foi uma grande aula, tomara que as pessoas aqui ouçam e tenham aprendido aí alguma coisa, acho que a mensagem principal foi passada, você quer encerrar aqui nossa conversa com alguma mensagem e pra gente terminar aí com chave de ouro e otimistas? Vamos lá, gente, tenho assim, eu sou muito otimista, por mais que eu conheça assim, quando você é grande conhecedora dos problemas, normalmente bate uma onda de pessimismo, mas por outro lado eu tenho visto transformações incríveis acontecendo e mais e mais pessoas que se dirigiam céticas testando e evoluindo muito bem para a redução do consumo de alimentos de higiene animal, pensando, não pense o veganismo como o que você deve fazer pra amanhã, mas pense na redução de consumo de alimentos de higiene animal e essa tomada de rédeas da sua condição alimentar com base na ética que é necessária e nos problemas que a gente tenta enfrentar, lembrar que quando você assume essa rédea, você naturalmente vai se abrir para as suas responsabilidades, para a descoberta de novos sabores e vai começar a testar um novo ambiente e sempre inovar é positivo em todos os sentidos, sensorialmente falando, em termos de motivação para a vida, então o veganismo, a busca pelo veganismo é um convite para uma inovação na sua vida que vai ser muito positiva em outros aspectos. Segundo, terceiro, sei lá, já perdi a conta, sustentabilidade, gente, é de cada um, você não pode esperar o governo, a ONG, o João, a Maria, cuidar do planeta para você e são ações individuais que vão impactar o coletivo, então faça a sua parte em tudo que for possível você fazer hoje, tá? E o veganismo, como sua filha disse, é o as vegan as possible, não se cobre aquilo que não é possível que você faça, faça a sua parte sem rótulo, sem cobrança, mas entenda a sua evolução pessoal como alguma coisa positiva e vai se pautando nela, faça, acerte as contas com você e não com outros, isso é muito importante, tá? E quem quiser saber mais, me segue aí em rede social, eu sou arroba aleluglio no Instagram, tem um canal no YouTube que eu estou tentando trabalhar ele, já tem algumas palestras minhas lá, mas gente, é muita coisa para fazer, não está dando tempo de tanta... Daí tem gente me pedindo para entrar no Telegram, para fazer isso, para ver aqui, eu falo assim, socorro, não aguento mais, não consigo dar conta da coisa, tá? Quem quiser mais informações de forma gratuita e com muito laço na ciência, entra no site da Sociedade Vegetariana Brasileira, svb.org.br, tem lá publicações, tem tudo em PDF para você baixar, tem muito dado, tem muita coisa bacana, a gente está sempre atualizando tudo, eu estou criando um novo guia que está me dando um trabalho enorme, que se tudo é certo no começo do ano que vem a gente vai publicar gratuitamente também, e é isso, Michel, espero que eu tenha trazido aí um pouquinho mais de conforto e mostrar que o mundo não é perfeito e nem as pessoas são perfeitas, mas que a gente pode evoluir como ser humano, né, e o veganismo é uma grande ferramenta de transformação nossa e de tudo que está à nossa volta. É isso. Legal, muito obrigado, que aula, que mensagem bacana, mais uma vez obrigado, e espero que a gente consiga prosperar como humanidade aqui e deixar um planeta bem legal aí para as gerações futuras, né? É o nosso compromisso e eu acredito que é o nosso dever, porque nós recebemos, né, já nessa fase de 50 anos que temos, né, num planeta razoavelmente bacana para a gente viver, e é muita sacanagem a gente deixar destruído, sujo, poluído para os nossos filhos, que a gente ama tanto. Então, é nosso papel, é nossa responsabilidade. Alessandra, um beijão, muito obrigado, viu? Boa sorte na tua cruzada e pode ter certeza que você tem aqui um aliado. Muito obrigada, vamos lá. Obrigada pela oportunidade também e vamos que vamos. Valeu! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Falei, 2021 promete, começamos o ano aí com chave de ouro e dá uma olhadinha, não, esse, como eu disse no começo, esse podcast aqui, essa conversa, não tenho a pretensão de mudar a orientação de alimentação de vocês, as crenças de vocês, mas acho que vale a pena dar uma pesquisada. aqui foi só uma pitada desse assunto, é um assunto muito interessante, um assunto que diz respeito a todo mundo e principalmente diz respeito ao futuro da humanidade e, claro, como a Alessandra bem falou agora no final, da nossa saúde também, então acho que não faltam motivos para que a gente pelo menos se aprofunde um pouco mais no tema. Eu vou colocar vários links para vários assuntos conversados aqui, claro, e as redes sociais da Alessandra. Dê um alô para ela, ela falou agora no final de um guia que ela está trabalhando e que ela espera que seja publicado até o começo do ano que vem, mas como nós gravamos essa conversa no final de 2020, então ela deve estar falando do comecinho de 2021, então é quando esse podcast está indo ao ar, quando você está ouvindo esse podcast, então dá uma pesquisada nas redes sociais dela com certeza ou no site da SVB você vai achar informações se esse guia já tiver sido publicado. Dê um alô para ela dizendo que vocês gostaram, fazendo perguntas, enfim, sempre é legal para o convidado, mesmo uma celebridade como ela, sempre é bom ouvir aí comentários positivos ou críticas ou perguntas, enfim, e para mim, sempre, sempre escrevam, entrem em contato no Endorfina BR, meu perfil no Instagram, dizendo o que você achou, se você gostou, compartilha essa mensagem, se você ouve esse podcast em um agregador de podcasts, clica lá em assinar ou seguir, que automaticamente toda quinta-feira você vai receber um episódio novo no seu smartphone ou no tablet, enfim, onde você costuma acessar o seu programa aí de podcasts, dê um alô se você está no Apple Podcasts, além de assinar e seguir, façam um review, façam lá, escrevam umas palavrinhas, vai tomar dois, três minutos do seu tempo, isso me ajuda muito, coloca lá umas estrelinhas, e é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, continuem ligados, 2021 promete e semana que vem mais um convidado espetacular aqui no Endorfina Podcast, valeu! Eu quero então agora agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje e as empresas que apoiam o Endorfina e tornaram a realização desse episódio possível, a começar pela Bovem Energia, que tem o perfil no Instagram arroba bovem underline energia, a Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia e assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério, é uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em bovem.com.br de energia a Bovem Entende, quero agradecer também a Supacaz, patrocinadora desde março de 2020 do Endorfina Podcast, que é uma marca californiana que produz acessórios de ciclismo coloridos e casuais, os mais coloridos e os mais casuais do mercado, encontre os produtos da Supacaz à venda no Brasil no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo, você também confere no próprio site da Supacaz Brasil, ultracicle.com.br, todas as lojas em todos os estados que revendem os produtos, as meias, as luvas, as fitas de guidão, é óbvio, e todos os outros acessórios da Supacaz que são muito legais e coloridos, então muito obrigado à Supacaz, na pessoa aí do Paulo e da Kathleen, e como sempre, esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos. do Endorfina BR no seu agregador no seu agregador no seu agregador no seu agregador e sugestões. não seu agregador no seu agregador no seu agregador O que é isso?